Senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez. Dando sequência ao nosso seminário, iniciaremos o nosso segundo painel, agora o painel da tarde, intitulado Da Prova no Processo Administrativo Tributário. Dividido em quatro exposições, este painel terá como moderador o excelentíssimo juiz federal, professor de Direito Tributário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Tomarcos Lívio Gomes, ex-aditor, juiz federal no Rio de Janeiro, professor de mestrado e doutorado na UERJ, pós-doutorando no Instituto de Estudos Jurídicos Avançados da Universidade de Londres e membro do Comitê de Seleção e Avaliação do CARF. O presidente da mesa será o senhor coordenador Geraldo Acocais, da Receita Federal do Brasil, o auditor fiscal André Rocha Nardelli. Confiro os dois para... Teremos então quatro... Agora eu vou falar cada painel e convidando cada expositor a tomar assento na mesa, por gentileza. O primeiro painel é a aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova no novo CPC, cujo palestrante será o doutor Gustavo Amaral, advogado, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O rito procedimental da prova emprestada e a duração razoável do processo, cujo palestrante será o auditor fiscal Júlio César Vieira Gomes. Meios de garantia para a segurança jurídica em matéria de prova, cujo palestrante será o auditor fiscal Gilson Wessler Michels. E, por fim, o painel, a influência dos precedentes jurisprudenciais na instrução probatória e o seu compartilhamento entre órgãos de Estado, cujo palestrante será o doutor Cassiano Benck. Bom, dando prosseguimento, então, ao seminário, esse painel. da prova no processo administrativo tributário, cada palestrante vai ter 20 minutos para palestrar. Eu peço que, na medida possível, seja respeitado esse tempo, dadas as quatro palestras que vão ser feitas. E, ao final, o moderador, o professor Marcos Livio, vai falar também, comentar essas palestras por mais 15 minutos. Então, de pronto, eu passo a palavra para o doutor Gustavo Amaral, que é doutor em Direito Público pela UERJ, pós-graduado em Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal, PEREZAF e FGV, Universidade de Minster, advogado privado e advogado público atuante no contencioso tributário administrativo judicial. Bom, eu gostaria, antes de tudo, agradecer especialmente à doutora Andréa Simantop pelo convite, pela organização desse seminário, desse evento. Saudar todos os presentes e já passar aqui a apresentação, porque o tempo corre. O tema dessa palestra que me foi colocado pela organização, a aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova do novo CPC ao processo administrativo. Aqui, eu vou fazer algumas abordagens sequenciais para a gente chegar a esse ponto, já antecipando que, embora não haja, talvez, pelo menos na minha maneira de ver, uma aplicação direta dessa regra da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo administrativo, ao mesmo tempo que ela não se aplica, ela, a meu ver, provoca uma releitura de outros dispositivos, especialmente da competência instrutória para determinadas dirigências da autoridade julgadora, que é bastante relevante. Mas, aqui, primeiro, é preciso a gente colocar o que é o ônus da prova. O ônus da prova tem várias definições, talvez a menos técnica e a que eu acho que é a mais pragmática, o ônus da prova significa, quem vai pagar a conta? O ônus da prova significa, terminou o processo, chegou no momento de decisão e a prova, a questão não está demonstrada aos olhos do julgador. A quem serão imputados os efeitos da ausência daquela prova? Porque se a prova está presente, pouco importa de quem era o ônus da prova, pouco importa quem produziu a prova. Se o réu, inadvertidamente, ou por qualquer outra razão, junta a demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, ótimo, está demonstrado o fato constitutivo do autor, pouco importa que aquilo não tenha vindo com a petição inicial e sim com a contestação. Então, o ônus da prova é sim relevante no final do processo, ou do procedimento administrativo, desse nome que se queira colocar, quando o julgador vai decidir e na ausência da comprovação ele tem que imputar quem vai sofrer os efeitos da falta daquela comprovação. Evidentemente, se não é dado a ele, é extinguir o processo, é proferir o non-liquid. No processo administrativo não tributário, se você tem um requerimento, fora do contexto dos tributários, se eu tenho um requerimento do particular perante a administração pública e ele não comprova ter aquele direito, você pode fazer simplesmente, olha, você não tem demonstração suficiente, eu não tenho como avaliar, eu não vou apreciar o seu pedido. Seria quase o equivalente no non-liquid. Mas quando nós não temos essa possibilidade, nós vamos precisar decidir e decidir na ausência do conhecimento se tal questão se deu ou não se deu. Então, nesse ponto é que é o relevo do ônus da prova. Prova também é uma palavra que tem vários sentidos. Emprega-se prova como um meio de demonstrar alguma coisa. Emprega-se prova como a atividade para demonstrar que algo aconteceu. E prova que também se utiliza como resultado, aquilo que ficou provado. Então, há essa questão, todas elas são aplicáveis em momentos distintos. É importante se lembrar aqui sobre essa questão do ônus da prova, uma certa evolução histórica. Diz a doutrina que, em meados da Idade Média, houve uma migração de formas de se decidir a partir do que se poderia entender talvez como a verdade real, ou seja, você sabia a verdade verdadeira, através da religião, através de oráculos, através de alguns tipos de variados métodos, mas se achava que aquela era a realidade. A partir do momento em que se vai abandonando essas tentativas de se conhecer a verdade, passa-se, olha, a verdade não vai ser conhecida, sempre vai ser falha, então você tem maneiras de se chegar a uma verdade criada, a verdade dentro do processo. E o legislador vai progressivamente desincumbindo o juiz da preocupação com a verdade, porque a verdade é aquela que a legislação diz que tem. Então a lei diz que tal questão se prova dessa maneira ou daquela outra maneira. A função do julgador é, basicamente, de seguir aquilo que o legislador diz, o que ele vai exigir para que se repute demonstrado tal ou qual fato. E aí a gente tem a noção de verdade formal, a verdade do processo, como uma verdade à parte, despregada de outras ciências, da filosofia, da lógica, ou de qualquer outra demonstração. Prova aquilo que a lei diz que é. E essa questão tinha um embasamento muito forte, que é, não vai-se saber o que efetivamente aconteceu, não vai-se conhecer a verdade real. Então, vai-se dentro de uma previsibilidade estabelecer a forma de demonstrar que as pessoas, pelo menos, têm como pautar a sua conduta, sabendo que tem demonstração ou não tem uma demonstração. Então você tem uma objetivação da verdade. Como movimentos pendulares, cada vez menos se ficam aceitando esse tabelamento da verdade, mas tem até uma expressão que a gente escuta, às vezes, na faculdade de direito, não pelos professores, mas que eu acho que tem uma verdade histórica nisso daí, dizendo que existe a verdade verdadeira, que Deus a tenha, se tem a verdade de cada uma das partes, que é a versão, mas que não se trabalha com nenhuma dessas duas, se trabalha com uma terceira, que é a verdade dos altos. Então, aqui, eu gosto dessa expressão, porque essa expressão nos permite colocar que é uma verdade específica, porque é uma verdade construída, é uma garantia constitucional, porque, graças a Deus, o juiz vai decidir com a verdade dos altos, e a verdade que pode ser construída ali. A questão se dá não por essa representação da verdade, afinal de contas, o processo precisa terminar, que eu vendo já dizer que é uma necessidade social que o processo tenha fim, e, no final, você vai ter alguma fotografia da realidade, que não vai ser a realidade, mas vai ser aquilo que você conseguiu enquadrar, ou a lente que você conseguiu obter, e, evidentemente, que o fotógrafo tem lá a sua arte para saber qual é a abertura de campo que vai dar, é para saber o que ele está enxergando naquela fotografia, qual é o elemento valorativo daquela figura. Mas é uma criação. Então, se você fala a verdade formal ou verdade verdadeira, bem, a verdade verdadeira é que está nos altos, né? Então, não é tão verdadeira assim, porque ela é uma criação, é uma realidade distinta do que aquela que está fora. E nessa questão de se demonstrar da construção dessa verdade, que nós temos a questão da distribuição do ônus da prova, e que nós temos uma técnica do antigo código, que é uma distribuição estática, que diz que ao autor encumbre provar os fatos constitutivos do seu direito, ao réu os fatos impeditivos, modificativos, ou seja, sem se conhecer a causa, se poderia dizer, ex ante, de antemão, quem precisa comprovar o que quer que seja. Mas essas soluções ex ante, elas várias vezes vão apresentar imperfeições. Há a questão da inversão do ônus da prova, que muitas vezes, como pode defender o consumidor, também é uma solução ex ante, que diz que sempre que quiser, sem um critério muito definido de qual é, que não é exatamente o que ele quiser, mas que o juiz pode inverter a favor do consumidor. Ou seja, é uma solução também ex ante, porque os critérios são bastante tênues. O novo código, o nosso atual Código de Processo Civil, tem a questão que nos traz aqui falar, que é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Qual é a diferença entre a distribuição dinâmica e a distribuição estática? É que se dá ao julgador a possibilidade de alocar o ônus de provar as diferentes partes do processo. Evidentemente, isso precisa, e o código deixa isso bem claro, que precisa que nós tenhamos uma decisão, dizendo, olha, eu vou colocar fora daquela solução ex ante, não dá para se colocar isso como surpresa, olha, chegou no final do processo, mas olha, eu acho que quem deveria provar isso daqui é o autor, ou não, isso aqui eu acho que devia ser o réu, ou seja, não é possível se ter essa questão decidida no final do processo. Aqui, acho que vale a pena a gente dar uma olhada rápida aqui, o Código de Processo Civil, no artigo 373, o atual, tem a distribuição estática, que ônus da prova incumbe ao autor, quanto a face contínua, o réu, quanto modificativo, aí vem o parágrafo primeiro, diz que nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do cápito, de maior facilidade, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar a parte oportunidade de desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E aqui, outras regras, essa é a característica desse ônus dinâmico, ou seja, o juiz vai decidir, ou porque uma lei especial vai lhe dizer, mas também se a lei especial disser, nós vamos ter essa situação. Ou ela vai já dizer antecipadamente quando é, e aí não é dinâmico, é estático, ou você vai ter que, em critérios que são abertos, que o juiz vai verificar e vai decidir se fará a inversão ou não, naquele caso, nós vamos ter essa aplicação. Antes de passar aqui já para a questão de se isso é aplicável ou não ao processo administrativo, é preciso aqui destacar que a questão da prova, ela é indissociável à questão do contraditório, à questão do devido processo legal. Porque o direito do contraditório não é o direito de falar, é o direito de ser ouvido, é o direito de se ter uma resposta adequada à argumentação que está sendo trazida. E já se dizia que argumentar e não provar é quase não argumentar, alegar e não provar é quase não alegar, então a questão da possibilidade da produção da prova, ela é indissociável. Por que isso é relevante? Porque a noção constitucional de contraditório em ampla defesa de devido processo legal é a mesma cláusula para o judicial ou para o administrativo. Então, não se pode descurar dessas questões se nós não temos aqui, se a questão da prova, da possibilidade de comprovar o seu direito dentro do mínimo constitucional do devido processo legal. Porque não faz sentido o Estado dizer, olha, você tem esse direito. Mas, putz, você não vai conseguir provar, então você não tem direito nenhum. Ou seja, isso é uma negação, não se pode levar a esse ponto. E aqui, isso é aplicável ao processo administrativo, essa distribuição dinâmica do ônus da prova? Eu acho que aqui a gente tem que primeiro pensar que tipo de aplicação nós estamos falando. O Código de Processo Civil, ele pode ser aplicável ao processo administrativo fiscal de pelo menos de três formas distintas. Nós vamos ter a aplicação supletiva, ou seja, o processo administrativo fiscal, quase que qualquer regra de processo, vai dizer que os casos omissos aplicam-se supletivamente o Código de Processo Civil, porque é o nosso diploma mais completo sobre a questão processual. Então, nós vamos ter essa aplicação supletiva. É um tipo de aplicação. Se há uma lacuna, utiliza-se o Código de Processo Civil. Há também um outro tipo de efeito, que eu chamo de efeito de por irradiação. O que é isso? Olha, a nossa doutrina processual, ela é formada no processo civil. Os processualistas penais que me perdoem, mas a base vem do processo civil. Então, o nosso linguajar próximo, nossos conceitos fundamentais, vão vir daquilo que se tem a partir do processo civil. Então, a leitura daqueles conceitos vai sofrer a influência do processo civil. Mas há um terceiro tipo de aplicação, que não se pode perder de vista, que é uma aplicação por reflexo. Que é o quê? Nós temos aqui, já falamos, dos direitos e garantias constitucionais ligados ao processo. A partir do momento, o que é o devido processo legal? O que é o contrajetório? Se nós temos isso legislado, por que não se aplica aos demais pontos? E, na matéria federal, você teria alguma facilidade, o problema é se for em menor grau, porque a lei ordinária é federal, lei ordinária é federal. Nós vamos lembrar que isso, nós podemos estar falando do processo administrativo fiscal estadual ou distrital, e nós temos a questão da autonomia, então, e aí nós temos uma distinção, repare, como lei ordinária, ele poderia se aplicar diretamente, mas se a aplicação vem por uma irradiação da Constituição, ele acaba por ter uma força maior argumentativa para não precisar entrar na questão de lei especial ou entrar na questão do critério cronológico. Então, eu acho que são as visões. Diretamente, ele é aplicável? Não, eu acho que não é aplicável essa inversão dinâmica, por quê? Essa inversão dinâmica pressupõe o juiz como um terceiro. Nós estamos falando do que é o ônus da prova. O ônus da prova é quem vai pagar a conta no final. Só que, por mais independente que a delegacia de julgamento seja, por mais independente que o CARF seja, são instâncias que pertencem ao ente tributário. Isso é parte da administração tributária. Então, me parece, um tanto ou quanto, me soa um pouco estranho, de dizer que, não, o ônus da prova é da fiscalização, a delegacia da Receita Federal de julgamento, que seja, diga que o ônus da prova é do fisco, nesse caso, como o fisco não comprovou, então, o autobase. Ou seja, a dúvida seja sanada dessa forma. E, por outro lado, se nós formos ter uma revisão judicial do ato, se respeitar como uma independência, tal como a independência do judiciário, a própria administração, a figura, eu acho que ela não é apropriada. Ela não é apropriada, acho que o julgador administrativo, ele, na estrutura jurídica brasileira, ele não é exatamente um terceiro, mais autônomo que seja. Então, a figura não é exatamente aplicável. Agora, se ela não é aplicável diretamente, haveria uma aplicação por irradiação? Sim. Nesse ponto, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que o novo papel do direito processual e essa distribuição dinâmica, mais ainda... Falei de irradiação, já está dando algum efeito aqui. Vão provocar efeitos, vão trazer uma... Vamos obrigar a revisitar alguns dispositivos. E também, não apenas a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, mas outras questões mais atuais do que o decreto 70.235. Eu acho muito interessante o decreto, no país, eu acho muito interessante o decreto 70.235, quando a gente começa a se perguntar, você é mais novo, não é? E aí você vai, mas como é que um decreto regulamenta isso tudo daqui? E aí você vai olhar, porque ele tem o fundamento no decreto-lei 822, que era um decreto-lei do AI-5, E aí você vai pegando, vai chegando até o AI-5 e vê o texto da emenda 1, que mantém a Constituição, salvo as emendas, salvo os artigos tais e tais, e a gente vê como é uma mudança de um padrão de cultura jurídica que a gente não tem. Então, tem alguns dispositivos lá que é de uma visão um pouco autoritária. O processo administrativo tinha uma visão que hoje eu acho que você precisa rever em alguns pontos. Mas, para além disso, eu acho que um ponto do Código de Processo Civil que obriga a uma releitura grande do processo administrativo fiscal é o artigo 85. Questão dos honorários de sucumbência. O que uma coisa tem que ver com outra? O que tem que ver é que o crédito tributário afirmado numa decisão administrativa, um bom crédito tributário é uma expectativa de receita. Um mau crédito tributário afirmado é uma certeza de despesa. Porque haverá um honorário de sucumbência, que não vai ser mais... Mas, doutor Marcos Lívio, que me perdoe, mas naquele generosidade da Justiça Federal, de 500 reais também pago como honorário de sucumbência, nós não vamos ter mais isso. Isso não tem um amparo no Código de Processo Civil. Então, nós vamos ter despesa que vai, na pior das hipóteses, vai para a filha do precatório. Ou vai virar RPV, ou seja, ela será paga e uma velocidade de implemento certamente muito mais veloz do que a velocidade média da dívida ativa. Então, é isso que gera uma regra geral de prudência, a meu ver, uma regra de cautela, de eficiência, que é bom ter certeza. Ou seja, será que é melhor, com toda a necessidade que você tem, de se dar celeridade ao processo, mas será que celeridade é o único fator? Nós não estamos falando aqui quando se tem certeza. A prova é desnecessária? Não é essa a questão. Mas quando há uma dúvida razoável, como nós vamos fazer? Na minha experiência profissional, eu vi uma vez um seguinte caso. Uma pessoa física foi autuada pela Receita por conta de ganho de capital da venda de um imóvel no exterior. Se defendeu mostrando ali que pagou o tributo, da maneira que tinha, com o cheque nominativo, o IRS, tudo ali direitinho. O que foi que aconteceu? A decisão disse que, não importa não é a decisão, disse que ele tinha que ter um documento de arrecadação similar ao DARF. Só que os Estados Unidos não tem DARF. Como fica isso? Aquele cheque vai fazer um affidavit? Será que nesse caso, havendo acordo de colaboração entre os países, não se deveria ter uma distribuição? Nesse caso, o ônus de não ter havido pagamento, a prova negativa, não deveria recair pelo fisco? Eu acho que esse é um exemplo que vale ser colocado. De que adianta levar-se isso para o judiciário? Levou e disse, olha, não dá para fazer prova negativa, não dá para a administração brasileira querer dizer como é que você vai fazer prova do exterior. Isso perdeu, com o horário sucumência, na esfera federal. Eu acho que esse é um exemplo que a gente precisa olhar com alguma cautela. E quais seriam, então, esses dispositivos que permitem um amparo legal para ter esses efeitos por irradiação, sem microfonia, por favor, da questão da distribuição dinâmica? Nós temos no 70.235 o artigo 29, que diz que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Então, eu acho que o que seria a decorrência da distribuição dinâmica já está aqui no 29. nós não temos exatamente uma novidade. Mas eu acho que a gente precisa de uma releitura dessa questão. Lembrando, ônus da prova serve para dúvida. Aquilo que a gente não tem certeza, não está bem provado, pode ser. Então, por que não se pode ter dentro de uma situação dessas? Se fosse, bem, um grande escritório defendendo, mas se for a própria pessoa física dizendo, olha, eu paguei, está aqui o comprovante, o cheque, não sabe falar de acordo de tributação, não sabe falar de cooperação. Será que o delegado colocando, pô, não está bem argumentado isso daqui, mas será que não dá? Para se tentar verificar dentro dessa questão? Me parece que aqui a gente tem, então, a busca dessas situações. Na lei geral do processo administrativo, então, ela é pródiga nesses direitos. Nós temos aqui no artigo 4º, que diz que são deveres do administrado perante a administração, prestar as informações que lhe forem solicitadas, e colaborar com os esclarecimentos dos fatos. Ela não traz um linguajar de ônus da prova. Ele colabora, ele não demonstra diretamente. Então, aquela influência da lei geral do processo. Tinha mais uma sinalização aqui, quando fala da instrução do processo. Diz que as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários para tomar decisão, realizam-se de ofício ou mediante impulso do órgão responsável. Ou seja, mais um cometimento da busca de se ter uma certeza daquela verdade dos autos corresponder ao mais próximo e se consiga chegar ao que efetivamente aconteceu, do que a gente pode estimar que tenha acontecido, nós temos aqui. Depois, coloca que se cabe interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo dever atribuído ao órgão competente para a instrução. Então, são esses dispositivos que, me parece, não temos nenhuma novidade no Decreto 70.235, de 1972. Nós não temos muitas novidades na Lei 9.784, de 1999. Mas, me parece que a consciência que se tem hoje em dia dos direitos de garantias constitucionais, inclusive processuais, e a questão extremamente pragmática de que, daqui a não muito tempo, os honorários de sucumbência nesses processos vão ser um ônus para a administração pública, esse lado pragmático, me parece que vale a pena se ter uma releitura e não essa distribuição meio imperial, meio essa verdade formal que se fala, que se coloca isso em conceitos que são tantos vazios, mas que é como se faz, como se saber o que aconteceu, qual é a bola de cristal que nós temos. A bola de cristal que nós temos é, na verdade, é o ônus da prova que eu vou chegar e vou fazer a conclusão se eu não consigo enxergar e vou fazer essa distribuição. Mas, não ficar contente simplesmente, ufa, ah, não tem isso, melhor, menos coisa para eu examinar, eu vou poder decidir logo de uma vez. Agora, evidentemente, já concluindo aqui que acho que o meu tempo já se esgotou, igual não tenho levantado a minha plaquinha, é... Ah, isso. Por favor, como tem? Mas, evidentemente, que não se pode utilizar a mesma técnica de julgamento para aqueles processos que falaram aqui de multas de R$ 400,00, de R$ 500,00 para processos que tenham alguma relevância maior. É só preciso ter o cuidado de que o que é relevante para a administração tributária e, ou, é irrelevante, às vezes, pode destruir a vida. Às vezes, é um débito que, para o pobre coitado do senhor, da pessoa física que tem, um débito de R$ 800 mil para a administração tributária, não vai estar em nenhuma lista de prioridades. Mas, eventualmente, a certidão positiva, mesmo com efeito de negativa, apontando um débito e vai levantar um valor significativo, de repente, para o senhor de idade, vai ser algo grande. Então, também aqui, essa questão de prioridades ou não precisa de uma distribuição também dinâmica. A gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai conseguir errar em campos distintos, mas, aqui, erremos tentando acertar. Eu acho que essa é a reflexão que eu queria trazer aqui, então, deixa eu acertar por encerrar antes que me tome o microfone. muito. Gustavo, obrigado pela palestra. Você tocou num ponto interessante aqui e a gente tem que começar a pensar na questão dos honorários de sucumbência, porque o processo hoje que for mantido entre atos a qualquer curso na DRJ pode ensejar depois no futuro honorário de sucumbência, inclusive o contribuinte pode optar por não ir para o CARF e levar para o judiciário que o negócio está tão móvel ali que não vai ser mantido e isso vai, a gente vai incorrendo horários no ato do judiciário de montante elevado. Eu acho que é uma coisa que a gente já tem que começar a olhar, inclusive junto com a PGFN, porque, obviamente, o código de acesso já está valendo, então a gente já tem que começar a ver qual é o montante desses pagamentos de honorário de sucumbência pela Fazenda Nacional e o que aconteceu previamente nesse processo. Houve o contexto do administrativo, foi gerado para cobrança dívida ativa ou ação anulatória de débito pelo contribuinte. Então, eu acho que é assunto bem atual e eu agradeço pela palestra. Passando para o próximo palestrante, o Dr. Gilson vai falar sobre meios de garantia para segurança jurídica em matéria de prova. O Dr. Gilson é auditor fiscal da Receita Federal, ex-delegado da RJ Florianópolis e atual julgador da RJ Florianópolis, professor de direito tributário e processo tributário da Universidade Federal de Santa Catarina, Faculdade SESUSC Católica de Santa Catarina, doutor em direito público pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre de administração tributária e fazenda pública pela UNED Espanha. Antes, doutor Gilson, gostaria de saudar aqui o doutor Paulo Ricardo, seu secretário adjunto que está presente. Seja bem-vindo ao evento aí. Passo a palavra para o doutor Gilson. Bem, boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, além de cumprimentar o doutor Paulo Ricardo, que acabou de chegar aqui, quero, não posso deixar de fazer menção à doutora André e toda a sua luta aí com teste, né, pela realização desses eventos, no ano dos quais a gente tem essa oportunidade majorada de discutir o processo administrativo fiscal, talvez seja, doutor André, a senhora, uma das grandes promotoras da discussão do processo administrativo fiscal hoje no país, né. Então, assim, então, isso merece menção. Queria também cumprimentar os nossos chefes, né, doutor Rachid, doutor Luiz Fernando, em nome deles, todos os demais aqui. Bom, como o tempo de exposição é muito curto, vamos aproveitá-lo aqui, né. Eu lhes confesso que fiquei matutando durante muitos dias sobre o que eu ia exatamente abordar para uma plateia como essa, né. Eu digo assim, bah, como é que eu vou ficar falando de tecnicalidades acerca do direito probatório para o pessoal que, na verdade, maneja isso todos os dias com muita fluência, né. Acho que todos nós aqui temos muita familiaridade com as regras postas no direito positivo acerca do manuseio da prova, e me pareceu que eu deveria dar uma contribuição diferente. E resolvi fazer o seguinte, resolvi olhar o direito probatório de dentro do contencioso administrativo tributário. Resolvi usar a experiência que eu acumulei em... Vou dizer quanto tempo já, será? Bom, em 22 anos de contencioso administrativo, resolvi usar essa minha experiência para fazer uma abordagem um pouco distinta distinta do direito probatório. Ao invés de me concentrar no manuseio em si das regras processuais previstas para o manuseio das provas, eu resolvi concentrar a minha abordagem na questão relacionada com a atuação específica dos julgadores, com as distinções que a gente encontra concretamente na atuação de diferentes órgãos julgadores, de diferentes julgadores, de diferentes DRJs e de diferentes instâncias do contencioso administrativo. Em outras palavras, trata-se de a gente conversar um pouquinho sobre a compatibilidade dos padrões, dos padrões probatórios que nós nos valemos no âmbito do contencioso como um todo. E de se tentar verificar ou começar a ter olhos para tentar perceber se aquilo que a gente faz num órgão julgador e outro tem compatibilidade entre si. Será que não tem gente atuando provatoriamente demais e outros de menos? Esta comparação é que me parece assim relevante. Eu isolei aqui três causas que ao meu ver ou três fatores que ao meu ver têm íntima relação com as discrepâncias que a gente pode perceber hoje na atuação probatória dos julgadores administrativos. Vou destacar essas três porque pincei elas acho que várias outras mas essas três para mim têm um relevo majorado dentro dessa análise. Então vou me concentrar até por questões de tempo em cima delas. Primeira delas tem a ver com algo que eu lhes confesso que me surpreende depois de 25 anos de instalação das DRJs. Nós temos depois de 20 de um quarto de século de existência das DRJs nós não temos ainda uma visão única do que é o julgamento administrativo pelo menos de primeira instância. Eu acho que se nós formos fazer uma pesquisa entre nós todos aqui e cada um dos senhores for chamado a dizer o que é efetivamente o julgamento administrativo o que se faz em série de julgamento administrativo eu tenho certeza que nós vamos ter respostas bastante distintas e isso se dá por conta de uma circunstância há alguns que hoje entendem o julgamento administrativo como um ato de controle da legalidade em sentido amplo do ato contestado na medida em que há instauração do litígio abre-se a possibilidade de fazer um controle amplo da legalidade do lançamento no outro extremo temos aqueles que entendem que o julgamento administrativo é um julgamento muito assemelhado ao que se faz no âmbito do poder judiciário em regra restrito a lide estabelecida pela confrontação entre as alegações acerca dos fatos postos pelas partes e entre essas duas posições extremas nós temos várias outras vejam qual é o resultado dessa dissonância dessa diferenciada visão sobre o que é o julgamento administrativo em termos da extensão da atividade probatória conduzida por cada um de nós quem eventualmente acha que o julgamento administrativo é um ato de controle amplo da legalidade certamente vai fazer o julgamento administrativo vai associar ao julgamento administrativo uma atuação probatória muito mais exauriente muito mais minudente e vai muito provavelmente se achar na obrigação de compulsar sistemas buscar alegações novas afins de exaurir as possibilidades de eventualmente até sanear o ato contestado nessa acepção ao meu modestíssimo ver nós estaríamos adotando para o contencioso administrativo para as decisões do contencioso administrativo o papel de decisões saneadoras do ato contestado confesso-lhes que não gosto disso muito embora não ache que a minha posição seja a prevalente de outro lado se nós temos um julgamento em tudo e por tudo definido pelos limites do litígio ou seja pela confrontação das alegações acerca dos fatos trazidos pelas partes nós temos uma atividade probatória muito mais enxuta dentro do julgamento administrativo vejam quem é que está certo quem é que está errado não importa o que eu quero lhes mostrar é que a partir desses dois extremos nós temos uma atuação do julgador administrativo muito diferenciada e que repercute negativamente em cima da garantia da segurança jurídica segurança jurídica é previsibilidade significa previsibilidade estabilidade das relações se eu eventualmente posso ter uma cognição muito mais ampla se eu caio numa determinada DRJ e posso ter uma cognição muito mais restrita se eu cair numa outra DRJ certamente a imprevisibilidade vai estar contaminando esse valor segurança jurídica então essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar de maneira muito perfunctória acerca desta atuação probatória dos julgadores dependendo do modelo que nós entendermos como o adequado para o julgamento administrativo uma segunda questão que eu levaria um segundo fator que eu levantaria está associado a algo que o doutor Deltan me ajudou antecipando um pouco na apresentação dele lá pela manhã a história dos padrões probatórios padrões probatórios ele até fez uma pergunta para nós todos qual é o padrão probatório que nós utilizamos qual foi a resposta de todos nós um silêncio sepulcral e esse silêncio sepulcral tem razão de ser nós realmente não buscamos não cultuamos essa ideia de estabelecer padrões probatórios que sirvam para dar uma certa uniformidade na atuação dos órgãos julgadores eu me lembro do eu não sei se eu ouvi falar no dilema do dilema do julgador considerando-se que a gente sabe que não existe mais a verdade 100% certeza a gente nunca tem seja por via de prova direta seja por via de prova indireta a verdade é que se eu quiser estabelecer como padrão probatório que eu tenho que ter 100% de certeza de que algo ocorreu na forma como é legado pelas partes eu muito provavelmente jamais vou conseguir manter o lançamento e na esfera penal que era a esfera lá do doutor Deltan jamais vou conseguir condenar ninguém vou ter a segurança de que um inocente ou de que um contribuinte que não deve jamais vai ser chamado a pagar um tributo indevido agora o custo o custo de não ter aqui a formalização de lançamento contra quem não deve é o de eu também não conseguir formalizar o lançamento tributário contra aquele que protegido pela regra de 100% vai ter a realidade de seus fatos tornado inalcançável de outro lado se eu reduzo o padrão pouco probatório para 90% de certeza por exemplo eu amplio as minhas possibilidades amplio as minhas possibilidades de alcançar o seu negador de manter o lançamento entretanto passo a ter 10% de possibilidade meu caro Cassiano de eventualmente manter lançamentos sobre pessoas que na verdade não praticaram os fatos que se afirma que eles praticaram esse é o dilema do julgador chega um momento que a gente tem que estabelecer um padrão probatório porque estabelecer 100% a gente vai para um determinado beco se nós estabelecemos 90% vamos para outro beco qual é o padrão probatório isso é difícil de a gente saber e eu não pretendo aqui dar nenhuma solução para essa questão meu interesse é levantar o problema para que a gente perceba de que também na definição de padrões probatórios seria importante que nós tivéssemos preocupação com essa dimensão da atuação probatória no âmbito do contencioso administrativo é é volto a dizer é nós muito frequentemente nos deparamos com situações de extrema complexidade factual estão aí os planejamentos tributários para evidenciar isso está aí a necessidade de comprovação de intuito fraudulento no âmbito também de uma série de litígios e muito frequentemente estes litígios que envolvem alta complexidade factual ou ampla dificuldade de produção de material probatório eles na minha opinião obrigatoriamente nos levam a rebaixar o padrão probatório porque se assim não for se nós continuarmos indo atrás dos 100% a gente não mantém lançamento nenhum um terceiro fator também extremamente comprometedor dessa certa uniformidade na atuação probatória dos órgãos julgadores fui rebaixado aqui de ofício sinal de que alguém não gostou do que eu disse um terceiro fator que eu levantaria é estar associado agora as relações entre direito processual e direito material a gente vive repetindo que o direito processual apesar de ser uma disciplina autônoma ele existe para servir ao direito material para fazer valer o direito material é a tal da instrumentalidade do direito processual formulada lá originalmente pelo Cândido Rangel de Namarco já há algumas décadas pois bem o que isso tem a ver com a atuação probatória obviamente que direitos materiais de natureza diferenciada devem ser apreciados também por procedimentos que possuem natureza diferenciada mas temos hoje basicamente um rito único que serve para a resolução de uma larga margem de litígios de natureza muito diferenciada entre si isso é um problema é um problema por si só a ideia da diversificação de procedimentos ela visa justamente atender a essa ideia da instrumentalidade do processo agora o problema maior não está nisso o problema maior nessa relação entre direito material e direito processual está no fato de que nós temos infelizmente de matéria tributária e apesar de estarmos submetidos ao princípio da legalidade estrita nós temos uma estabilização muito grande dos entendimentos relacionados em especial às normas de incidência tributária todos nós sabemos que há uma pluralidade de fontes de fontes emanadoras de novos entendimentos acerca de quais são os contornos das incidências tributárias os contribuintes com a proiberação do lançamento por homologação o que nós vemos todos os dias são o sujeito passivo interpretando a norma e com isso criando novos entendimentos que motivam uma reação muitas vezes da administração tributária a própria administração tributária reconforma aqui o conteúdo e a extensão de determinadas disposições e no final o que nós temos passaram cinco anos a norma não mudou mas em razão dos entendimentos que evoluíram a norma que se extrai daquele dispositivo que já existe há cinco dez anos está completamente reconformada o que isso tem a ver com o direito probatório tem a ver com o seguinte meus caros a pior coisa que pode acontecer no direito e para as nossas vidas pessoais é a gente ter os atos que nós praticamos hoje sendo com base no contexto vigente com base nos entendimentos vigentes sendo apreciados no futuro cinco anos depois sobre um outro contexto por alguém que não tem qualquer tipo de preocupação com aquele contexto no qual aqueles atos foram praticados isto gente para 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 o direito probatório é tem um efeito corrosivo absurdo assim é uma outra coisa para a qual me parece que a gente tem que ter os olhos voltados aqui volto a dizer vivemos num ambiente onde em princípio a legalidade estrita domina o que nos parece dar uma visão muito mais objetiva das incidências tributárias temos um sistema tributário muito constitucionalizado que dá ele uma rigidez um status de permanência aparentemente maior entretanto a proliferação de entendimentos acerca das normas existentes faz com que a gente a cada momento consiga constatar padrões diferenciados de exigência em termos de material probatório de acordo com a mudança dos entendimentos basta pensar no seguinte pegamos uma polêmica antiga presunção de omissão de receitas baseada em depósitos bancários de origem não justificada num determinado momento há quem entendia de que a obrigação do contribuinte era comprovar a origem há outros órgãos que entendiam outros julgadores que entendiam que não bastava comprovar a origem precisava se estender isso a fazer fazer prova de que aqueles valores para além de estarem com as origens comprovadas de que ele havia levado aquilo efetivamente a tributação isso acontece gente todos os dias com uma série de situações essa ideia de a gente ter a modificação dos critérios de aferição da verdade entre aspas dentro do processo em razão da evolução do direito material faz com que a gente tenha aquela medida drástica e cruel de exigir lá atrás de quem praticou um ato lá atrás algo algo que só é na verdade exigível a partir da realidade que a gente tem hoje então essa é outra coisa que para mim compromete um pouco a instrução provatória faz com que nós tenhamos também contaminada essa possibilidade de previsibilidade porque se eu não sei o que vai ser pedido para comprovar um negócio que eu pratiquei hoje daqui a cinco anos eu tenho tudo menos segurança jurídica né então meus caros assim levantei levantei já recebi vou até me antecipar aqui a finalização mas eu eu levantei apenas três aspectos que ao meu ver estão associados com esta outra forma de ver o direito provatório não a partir do manuseio dos instrumentos que estão positivados mas sim a partir dessa consonância mínima que me parece a gente deveria buscar no âmbito do contencioso na atuação provatória de todos nós aqui isso sim traz previsibilidade isso sim traz segurança jurídica e sem isso eu acho que o sistema ele se autocorrói doutor Gilson obrigado pela excelente palavra para a palestra desculpa passo a palavra imediatamente para o doutor Júlio César Vieira Gomes para falar sobre o rito procedimental da prova emprestada e a duração razoável do processo o Júlio César é auditor fiscal da Receita Federal julgador da 16ª turma da DRJ Rio de Janeiro doutorando e mestre em direito tributário pela UERJ especialista em direito tributário pelo IBEMEC professor de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense com a palavra obrigado boa tarde a todos a todas primeiramente como é justo se fazer meus cumprimentos e meus agradecimentos pela confiança e me convidar aqui para proferir essa palestra também gostaria de cumprimentar todos os meus demais chefes não são poucos são muitos doutor Jorge Rachid doutor Luiz Fernando doutor Paulo Ricardo doutor André Dardelli doutora Magda Cota Cardoso minha presidente de turma então são muitos chefes eu gostaria de fazer também aqui uma homenagem a um chefe que eu tive o privilégio de tê-lo durante dez anos no CARF é uma pessoa que fez um trabalho continua a fazer um trabalho extraordinário eu não consigo ver outro colega da casa que com a mesma capacidade e dona idade para fazer o trabalho que ele fez eu gostaria de prestar doutor André me permite uma salva de palmas gostaria de homenagear doutor Carlos Alberto Freitas Barreto que está aqui presente foi presidente do CARF durante dez anos além de ser secretário da Receita Federal e eu acho que é uma homenagem muito honrada e merecida cumprimento todos a mesa doutor Gustavo doutor André Marcos Gilson Cassiano e como são vinte minutos só vou começar a minha palestra o tema que eu eu vou pedir o primeiro slide o Frans por favor o som está bom acho que está meio está tranquilo esse daí pois é o tema que eu vou tratar aqui não é um tema tão amplo ele é mais pontual é um tema até mais modesto do que se falar sobre teoria da prova que foi tratada aqui pelo doutor Deltan é um tema mais pontual mas é um tema mais afeto ao processo administrativo tributário a outra observação eu estou falando em pé só por uma razão não é uma deselegância com os colegas que me antecederam às vezes eu corro o risco de me empolgar quando eu estou falando e às vezes eu gesticulo muito então se eu estivesse sentado eu fico meio tolido aí eu prefiro ficar em pé então como eu estava falando meu tema é um tema mais pontual o que eu vou tentar é esse pode o primeiro o primeiro parece que ali no modo rascunho teve algum problema com a com a esse meu tema daí é a aplicação da teoria da prova emprestada eu não sei se está dando para ver mas eu deixei em itálico a expressão prova emprestada e vocês vão entender ao longo da apresentação o porquê é a apresentação então vamos considerar a prova emprestada por enquanto que a gente está no início da apresentação nesse procedimento administrativo de auditoria fiscal que é o procedimento administrativo para a constituição do crédito tributário lançado aí pela autoridade fiscal a quem cabe formar uma convicção e após essa convicção realizar ou não o crédito tributário e aí eu vou tratar nesse processo também já mais ao final eu vou fazer uma relação que é mais uma ponderação de valores constitucionais que vai ser a ponderação entre a prova emprestada e a necessidade do contraditório e ao mesmo tempo falar do princípio constitucional da duração razoável do processo mas isso eu vou deixar mais ao final e mais precisamente na conclusão pode avançar por favor bem o conceito de prova emprestada e não poderia ser diferente e só existe por uma razão no código de processo civil é porque normalmente é no direito civil que se busca uma reparação coincidente com a indenização para aquelas condutas ilícitas coincidentes com o crime que é apurado dentro do processo penal esse crime pode ser um crime lesivo contra a pessoa ou contra o patrimônio então o processo adequado para essa indenização na forma uma reparação vai ser no processo civil então o processo civil ele que vai tomar emprestado na maioria dos casos é o processo civil que toma emprestado a prova produzida lá no processo penal e a definição que está no artigo 372 é essa daí que o juiz poderá utilizar a prova produzida em outro processo e eu destaco atribuindo o valor que considerar adequado observando o contraditório pois bem e aí eu já faço essa essa apresentação desse conceito para trazer para aquilo que nós desejamos no processo administrativo como vocês podem ver naquele conceito o que é colocado é que a prova ela foi produzida dentro de um outro processo um processo de origem essa produção se dá em contraditório portanto foi observada uma dialética no processo de origem esse processo é transportado para um processo de destino que pode ser o processo civil pode ser o processo administrativo e no processo civil esse juiz ele vai dar um valor a essa prova independentemente do valor que foi atribuído no processo penal então cabe a autoridade julgadora seja no processo civil ou na autoridade fiscal que vai formar o seu convencimento para fazer o lançamento tributário atribuir um valor a essa prova então o importante é frisar que na prova emprestada o que nós estamos diante de principal é qual o efeito que produzirá esse elemento probatório ali coletado ali produzido no processo de origem qual o efeito que ele vai ter no processo de destino nesse mesmo sentido do código tem uma definição mais antiga da professora da Pelegrini que eu trago ali junto com o conceito legítimo que está no código de processo civil a primeira uma outra observação nós temos aqui nós temos a prova emprestada propriamente dita então sempre quando se fala em prova pensem naquilo que foi produzido diante das partes interessadas então se a gente está falando do processo penal nós vamos ter de um lado o ministério público e do outro lado o acusado a prova é produzida em contraditório e essa prova é transportada para o processo administrativo mas nós também fazemos uso no processo administrativo tributário daquilo que a doutrina chama de elemento informativo os elementos informativos segundo a doutrina eles não são produzidos no curso de um processo penal eles são produzidos naquele procedimento administrativo que lhe é anterior que coincide com o inquérito policial onde adota-se um sistema de produção de provas inquisitório e aí não há contraditório no inquérito policial então seja prova emprestada ou elemento informativo eles vão ingressar para o lançamento tributário eles vão ingressar não na fase de processo administrativo mas eles ingressam nessa fase anterior que também existe no processo administrativo que é o procedimento administrativo de auditoria fiscal para a constituição do crédito vou pedir que avance que no próximo Franz teve só um problema tem um slide que ficou faltando esse daí que está em branco eu acho que na hora que você pegou o resumo aí não aparece mas eu vou explicar nesse slide o que teria nós adotamos aqui na constituição do crédito nós até pensei que eu passei para o slide 4 estava faltando ali a ilustração mas dá para explicar nós como todos nós adotamos para a constituição do crédito nós adotamos o sistema bifásico nós temos uma primeira fase que é um procedimento administrativo onde não há contraditório não há contraditório também se adota o sistema inquisitório que é para o lançamento fiscal e esse contraditório só vai iniciar a partir da impugnação que aí sim se instaura essa fase administrativa é importante dizer isso porque essa prova emprestada e aí eu peço que a gente vá para o slide 4 essa prova emprestada ela não ingressa na fase 2 do macro processo ela vai ingressar na primeira fase que é do procedimento administrativo ou seja nenhum ato processual ocorreu antes do ingresso dessa prova antes do ingresso dessa prova não teve nenhuma decisão onde era necessário contraditório então não há supressão de instância ela não vai ingressar por exemplo lá no CARF seja em turma ordinária ou na câmara superior ela não vai ingressar se ela se ingressasse concorda que não formaria um contraditório na decisão de primeira instância ainda não haveria a decisão de primeira instância ela estaria ausente do contraditório em relação àquela prova que fosse juntada já na segunda instância lá do CARF então isso não ocorre sempre é durante o procedimento administrativo de lançamento tributário que é a auditoria fiscal pelo menos essa ilustração assim essa daí ficou essa daí funcionou quando esse elemento probatório quando essa prova ou elemento informativo ele ingressa no procedimento administrativo de auditoria fiscal ele é um dentre vários elementos que são utilizados pela autoridade pode ser o desenho mesmo ele ingressa como mais um elemento dentro de todos os outros que a autoridade fiscal utilizará para o lançamento tributário então por exemplo se você tem ali o auditor fiscal bem esse foi o melhor ilustração que eu consegui na internet desculpa-se está meio cheio então ali a autoridade fiscal ela tem diante dela por exemplo tem o SPED tem a escrituração fiscal digital tem a social ela tem ali GFIP ela tem notas fiscais eletrônicas ela tem uma série de dados que ela utilizará para sua convicção sobre o lançamento tributário onde esse elemento que ingressa e a gente chama de prova emprestada é apenas um elemento dentre todos os elementos que são utilizados pela autoridade fiscal quando ela vai realizar o lançamento tributário antes de passar o slide vou fazer o Deltan ele falou aqui que ele gosta de fazer propaganda da Lava Jato eu vou ser aqui um garoto propaganda eu vou fazer uma propaganda aqui do nosso trabalho na Receita Federal no que se refere a riqueza de dados que nós dispomos como se sabe muitas vezes alguns setores da sociedade criticam dizendo que há um excesso de declarações apresentadas pelo contribuinte porque nós exigimos uma série de declarações e isso seria uma burocracia em dissonância com o que existe fora do Brasil e compara essa necessidade de declarações a uma burocracia como existe burocracia em qualquer setor da sociedade pois bem não fossem essas declarações todas que nós realmente exigimos do contribuinte nós não teríamos hoje um exemplo de base de dados que é reconhecida internacionalmente como uma das mais ricas e úteis e amplas de várias utilidades para todas as atividades só foi possível já foi reconhecido pelo Deltan tanto aqui como lá em São Paulo quando a gente teve a oportunidade de compor uma mesa de que só foi possível deflagrar o processo da Lava Jato em função dessa riqueza de informações de que nós dispomos e elas só existem em função das declarações que são exigidas do contribuinte essas declarações essa base de dados toda rica que nós temos ela não é só de utilidade da constituição do crédito tributário apesar que por si só já seria suficiente para justificar essas declarações afinal de contas como diz Casal Tanabás o contribuinte tem um dever fundamental de pagar tributo e é justamente essas obrigações instrumentais acessórias que vão possibilitar melhor o controle sobre a realização dos fatos geradores mas toda a sociedade faz uso em todas as áreas a Lava Jato faz uso com a finalidade própria da persecução penal outros ramos vão fazer uso e isso tudo acho que é a base de dados mais rica que nós temos é a da Receita Federal acho que isso é motivo de orgulho não é uma mera burocracia como muitos falam quando ingressa esse elemento informativo ou a dita prova emprestada no procedimento administrativo ela ingressa como um gatilho como os americanos eles chamam de trigger que é o gatilho para a partir dali a autoridade fiscal ela iniciar um trabalho de pesquisa em todas essas bases de dados algumas pesquisas são feitas em loco fisicamente junto ao contribuinte mas a maior parte hoje até em função da riqueza de informações que nós temos essas pesquisas são feitas na base de dados então essa prova emprestada diferentemente do que ocorre no processo civil ela não é utilizada diretamente e muito menos unicamente dificilmente se encontrará um lançamento tributário que o fundamento seja exclusivamente por exemplo um depoimento em termos de colaboração premiada o que você vai ter é um gatilho para toda uma produção probatória feita dentro de um procedimento próprio que é o procedimento administrativo de lançamento tributário é terminar dessa parte a gente ingressa agora justamente em alguns casos eu fiz algumas pesquisas em lançamentos tributários que utilizaram-se de provas e elementos informativos da Lava Jato tanto da Lava Jato como fiscalizações estaduais também e eu encontrei decisões que vão tratar de alguns temas importantes e aí eu selecionei para poder aqui fazer a explanação e dar o entendimento que eu entendo como correto o primeiro deles é a necessidade ou não de contraditório no processo de origem quando você está utilizando o conceito lá de prova emprestada do código de processo civil se torna evidente que há uma coincidência entre as partes as mesmas partes lá do processo penal o acusado do processo penal ele vai coincidir com o réu no processo civil a uma coincidência de parte lá naquele processo de origem houve uma prova propriamente dita houve um contraditório agora quando ele ingressa no processo administrativo ele ingressa como uma prova propriamente de forma que é necessário que tenha havido contraditório no processo de origem penso que não eu penso dentro da ideia de um gatilho ele ingressa como um elemento de convicção um dentre vários elementos de convicção à disposição da autoridade fiscal então independentemente de ter ou não havido o contraditório ou seja ser ou não uma prova produzida no curso do processo penal ou ser um elemento informativo que foi coletado durante o procedimento administrativo de inquérito policial ele vai ingressar no lançamento tributário como apenas um elemento de convicção então não é necessário eu peguei duas duas decisões sobre esse tema do contraditório no processo de origem uma delas essa primeira aqui é da nossa DRJ da oitava turma a oitava turma o que entendeu nesse processo daqui é um processo em que não houve o contraditório lá na origem no processo no processo penal que é o processo de origem mas no entanto o que a turma entendeu como relevante é que aquele elemento probatório de lá tomado emprestado ele tem a pertinência com o trabalho da auditoria fiscal ou seja tem o mandato de procedimento fiscal com objeto delimitado para a constituição do crédito tributário se aquele elemento tem pertinência com essa finalidade que está no procedimento administrativo fiscal mandado de procedimento fiscal essa pertinência é suficiente então não precisaria que tivesse contraditório na origem essa outra decisão a decisão do CARF que e aí eu vou fazer uma ressalva essa decisão do CARF ela é de julho é bem recente ali a segunda turma da quarta câmara da segunda sessão nesse processo daí é um processo em que no final das contas o lançamento foi mantido que a decisão entendeu que tem havido uma ausência de contraditório no processo de origem e daí deu provimento a um recurso voluntário para que o lançamento fosse cancelado não se trata disso mas no entanto na emenda desse acordo a turma entendeu que é relevante o contraditório nesse processo de origem pelo menos é o que fez constar na emenda o que às vezes até é uma coisa que se deve evitar porque a emenda doutor Barreto está aqui presente a emenda é utilizada como paradigma para recurso especial então no momento em que uma turma ela faz constar na emenda a relevância do contraditório no processo de origem isso pode ser utilizado em outro julgamento como paradigma e esse recurso especial vai ser admitido para ser julgado na Câmara Superior então embora não tenha sido esse fundamento tem mantido o lançamento mas eu acredito que não foi muito bom que constasse na emenda outro ponto interessante também e eu acabei falando um pouco sobre isso me antecipando quando eu falei em contraditório é a necessidade ou não de coincidência entre indiciado lá no inquérito policial acusado no processo penal e o contribuinte que vai que está sendo fiscalizado a necessidade de coincidência se você compreender conforme a gente fez a a colocação ali inicial que essa chamada prova emprestada e aí por isso que no primeiro slide eu deixo itálico essa prova emprestada se ela ingressa propriamente como uma prova e ela é utilizada exclusivamente me parece que sim mas no momento como acontece 99% dos casos ela ingressa como um elemento informativo e ela vai ser apenas um gatilho para que a auditoria fiscal ela promova uma série de pesquisas para realizar e alicerçar melhor o lançamento tributário me parece que sequer essa coincidência ela é importante porque ali vai ser apenas um informe obrigado vai ser apenas um informativo inclusive tem jurisprudência do CARF nesse sentido onde está bem claro ali eu deixei destacado né e não existe óbvio a utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e aquele aquele a que se destina à prova emprestada quando por exemplo existe um fato que está sendo apurado é o fato ilícito que está sendo objeto lá do processo penal quando a autoridade fiscal realiza o lançamento ela pode citar aquele fato por exemplo ela pode citar que o contribuinte a uma grande empresa através de um depoimento né no termo de colaboração premiada foi dito pelo colaborador que uma grande empresa estaria pagando vantagem devida para uma outra empresa para uma outra empresa e nesse caso daí ele pode trazer isso daí para obrigado então ele pode trazer essa informação transcrita inclusive para o relatório fiscal não há o menor problema quanto a isso o que ele não pode fazer é que não se basear apenas nesse elemento e ao mesmo tempo ele discutir no processo administrativo fiscal não sei se depois o Cassiano vai falar ele não pode discutir no processo administrativo fiscal a materialidade do fato ilícito o que ele deve se apoiar na discussão são dos efeitos tributários desse fato ilícito no processo administrativo por exemplo alguns lançamentos alguns lançamentos inclusive em números em número relevante alguns lançamentos em que o fiscalizado foi justamente essa grande empresa grandes empresas e essas empresas através desse depoimento no termo de colaboração essas empresas teriam pago vantagem devida o que que fez a autoridade fiscal autoridade fiscal ela estava fiscalizando a empresa que teria pago a vantagem devida e ela não tratou sobre vantagem devida ela intimou a essa empresa que ela comprovasse aquela despesa realizada ou seja o pagamento por exemplo uma empresa de consultoria uma empresa de fornecimento de material seja qual for o objeto ela queria saber comprova essa despesa e comprova essa despesa através não só contabilmente eu quero ver a nota fiscal quero ver a nota fiscal quero saber do que se tratou eu quero relacionar o objeto dessa despesa com a necessidade a pertinência com o objeto social então ela pediu uma série de documentos obviamente como tudo indica de fato foi pagamento de vantagem ilícita e não serviço de consultoria ou aceitaria como não foi essa grande empresa não teve como comprovar ao não ter como comprovar a autoridade fiscal ela não entrou no mérito de que teria ou não ocorrido o fato ilícito penal ela simplesmente disse olha essa despesa que é uma despesa indedutível e sendo despesa indedutível porque ela não é necessária e nem pertinente ao objeto social vou realizar o lançamento correspondente à glosa da dedutibilidade da despesa e realizou o lançamento sem precisar ingressar na discussão do fato ilícito então o que se discute nesse processo administrativo de lançamento é já é o efeito tributário já que disse que eu tinha que concluir eu tenho que ir rápido autorização judicial alguns lançamentos tributários também enfatizaram a necessidade de autorização judicial para o transporte da prova do processo penal para o processo administrativo para o procedimento administrativo de lançamento tributário na verdade essa autorização judicial ela tem relevância mas não em função de ser pertinente ao efeito tributário ela tem relevância porque afinal de contas você tem um juiz presidindo um processo penal e esse juiz daí ele precisa autorizar que se faça uso de alguma coisa que está sendo produzida sob a sua presidência sob o seu juízo então essa obrigação ela é muito mais uma obrigação em respeito a própria autoridade judiciária lá no processo penal mas ela não vai produzir um efeito tributário a ponto de a sua ausência via anular o lançamento porque não é o efeito tributário que é o objeto da autorização eu digo isso que aconteceu o doutor Sérgio Moura ele autorizou que a receita final fizesse o uso mas também a não autorização não anularia lançamentos que porventura já tivessem sido realizados antes da autorização e houve vários realizados antes da autorização eu posso ir pode deixar nisso daí mesmo por favor pode deixar nisso daí mesmo uso provas ilícitas e provas legítimas até a jurisprudência do STF durante muito tempo ela foi se pacificando utilizando a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada de forma que fazer o uso de uma prova que seja derivada de uma prova posteriormente considerada ilícita ou ilegítima isso viciaria qualquer ato que fizesse o uso do fruto da árvore envenenada mas chegou em 2008 houve uma modificação importante no Código de Processo Penal que é esse parágrafo primeiro e segundo do artigo 157 e ele passou a permitir o uso de uma prova inclusive ilícita que ilicitude da prova ela está relacionada ao direito material ele permitiu o uso dessa prova desde que o procedimento próprio para que fez uso dessa prova que é decorrente da prova ilícita ele esse procedimento administrativo ele pode ser um procedimento administrativo ele foi de forma independente ele chegaria ao mesmo resultado então por exemplo a auditoria fiscal chegaria ao mesmo resultado de que aquela despesa do meu exemplo era uma despesa indedutível porque é uma despesa correspondente ao pagamento de vantagem devida então isso daí chegaria a esse resultado na própria auditoria fiscal não era necessidade daquele depoimento no termo de colaboração então esse caso daí mesmo a prova ilícita não viciaria o lançamento bem por fim já concluindo aí fora da hora não se nega que a garantia ou contraditório que é um princípio constitucional ele deva prevalecer sobre a necessidade de você ter uma duração razoável do processo que também é um princípio constitucional o que se deve fazer é uma ponderação desses dois valores de forma que você consiga maximizar o benefício com o mínimo de sacrifício e não apenas você desprezar a necessidade da duração razoável do processo que também é um valor constitucional e a prova emprestada ou um elemento informativo muito contribuirão para que essa duração seja a mínima possível respeitada as garantias constitucional obrigado e desculpe ter cedo o tempo obrigado obrigado Júlio agora o professor Cassiano tem 10 minutos a menos são para ele é uma brincadeira claro vou passar a palavra ao doutor Cassiano que é advogado doutor em direito tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor do curso de especialização em direito tributário na PUC Rio Grande do Sul com a palavra muito bem boa tarde a todos quero inicialmente cumprimentar a delegada Andréia e agradecer pelo convite mais um ano estar aqui com os senhores debatendo esses temas tão importantes de processo civil e de procedimento administrativo fiscal peço vênia também para falar nesse microfone que parece o microfone do Roberto Carlos fiquei ali envesado fiquei olhando ali fiquei tão emocionado vou falar nesse microfone do Roberto Carlos hoje e falando no Roberto Carlos que é a terra dele das emoções e falando também da delegada Andréia não tem como dizer que nós nos contagiamos quando nós estamos num evento técnico como esse sobretudo técnico para aprimoramento de uma instituição muito respeitável do Brasil e essencial que é a Receita Federal mas quando nós nos deparamos com pessoas encantadas pelo que fazem e nós vimos hoje pela manhã a Andréia num discurso emocionado e nós a vemos e eu a vejo aqui de ano em ano e com esses honrosos convites emocionada pelo aprimoramento dedicada abnegada em compreender cada vez melhor em ouvir em acertar em errar mas sobretudo transmitindo a todos nós esta vontade de aprimoramento então não há dúvida nenhuma que nós também como participantes nos encantamos e eu particularmente me encanto por eventos como esse e quero dizer também que outro momento importante foi a palestra do ministro quando ele mostrou todo o seu encantamento pelo nosso país o fato de aquela passagem do seu pai e a importância que a sua família deu ao sentido de nacionalidade nos enche de esperança sim que nós podemos ter um Brasil melhor que nós podemos pelos detalhes e por eventos como esse também contribuirmos da nossa forma para esse melhor lugar para nós vivermos cumprimento também o subsecretário Luiz Fernando prazer em reencontrá-lo agradeço pelo convite pelo apoio senhor Jorge Rachid também muito obrigado pelo convite é uma honra pra mim estar aqui cumprimento a todos alguns conhecidos dos outros eventos Sandro aqui auditor e membro da Receita Federal nos encontramos em Gramado muito bem dito tudo isso o tema que me coube explorar rapidamente é o tema dos precedentes da prova e do compartilhamento dessa prova e pra explorar esse tema eu quero dividir a minha fala em quatro partes na primeira parte eu quero rapidamente problematizar este tema na segunda parte eu penso que seja fundamental nós respondermos a questão afinal o que é provar e qual é a importância dos precedentes nessa atividade probatória na terceira parte aí sim tratar de algumas questões envolvendo aquilo que eu me permito aqui chamar e peço vênia pra chamar não de prova emprestada mas de prova compartilhada e ao final tecer quatro conclusões sobre toda a exposição que vou aqui fazer e já iniciando com a introdução como disse o palestrante Júlio o doutor Sérgio Moro decidiu em 2015 por compartilhar uma série de provas delações documentos com a Receita Federal do Brasil e a partir desse compartilhamento nós tivemos um resultado de uma arrecadação ou pelo menos de constituição de crédito tributário vultosa de outro lado nas duas semanas atrás a convite do doutor Leandro Palsen lá no TRF da quarta região nós fizemos um debate doutor Marcos Liv sobre com 70 juízes federais com 12 desembargadores pessoal da procuradoria da fazenda nacional e eu tive a honra de ser convidado para palestrar também nesse evento e nós debatemos sobre uma questão envolvendo grupos econômicos propósitos negociais e debatemos sobre uma operação que ocorreu no Rio Grande do Sul em que por ordem judicial foi apreendida pela polícia uma série de provas atinentes à realização à produção de cigarro de fumo sem autorização da Anvisa e nesse momento em que esta operação foi deflagrada também ocorreu uma série de coletas ocorreu uma coleta de uma série de provas dando conta de um grupo econômico que existia ou de alguns grupos econômicos existentes naquela localidade e também foi colhido um parecer de um advogado um advogado conhecido no Rio Grande do Sul que teria estruturado por parecer esse grupo econômico essas informações foram compartilhadas com a Procuradoria da Fazenda a Procuradoria da Fazenda promoveu a cautelar fiscal e indisponibilizou o patrimônio de todas as pessoas jurídicas de todas as pessoas físicas e também do advogado paralelamente a isso foi lavrado alto de infração para a constituição de crédito tributário contra as pessoas jurídicas e contra os respectivos responsáveis dentre os quais os sócios dessas empresas onde houve a desconsideração da personalidade jurídica num plano horizontal para reconhecer tudo como um só grupo e no plano vertical para em que esses responsáveis integrassem todo esse grupo e também o advogado e nós fizemos um debate exatamente para nos perguntarmos qual é o limite do compartilhamento da prova qual é o fundamento desse compartilhamento o contraditório como muito bem exposto pelo auditor Júlio deve ser respeitado na origem no destino e o que tem a ver a atividade instrutória e probatória e a natureza dessa atividade com esse compartilhamento e com os limites que devem ou não ser impostos a essa prova emprestada de um órgão de uma instituição um para o outro esses são alguns alguns dos pequenos e nós poderíamos somar esse ainda um caso muito interessante julgado pelo CARF em que uma empresa uma empresa de refrigerantes ela comprou o tal do xarope de Guaraná e ela usou esse xarope de Guaraná para fazer um suposto processo industrial intermediário e se ela o fizesse ela teria direito de crédito de IPI se ela não o fizesse não teria direito de crédito de IPI e ela utilizou esse tal de xarope e a auditoria no âmbito do estado de que eu não me lembro algum estado fez então a constatação de que o xarope doutor Rajini não era essencial para o processo produtivo e portanto no âmbito do estado descartou aquilo como insumo e a Receita Federal do Brasil tomando por emprestada essa prova também no que se refere ao IPI entendeu pela emprestabilidade daquele insumo para ser considerado como tal já que ele não se incorporava no produto final então a pergunta é é possível compartilhar é devido compartilhar e quais são os limites para esse compartilhamento passando então para a segunda parte da palestra eu quero dizer o seguinte a pergunta é o que afinal é provar na verdade nós estamos nesse seminário me permitam aqui essa pequena digressão durante o dia de hoje tratando em suma mas em suma em apertadíssima síntese de um fenômeno fundamental para a vida de todos nós que pode ser resumido em aplicação do direito o processo administrativo o processo judicial o novo código de processo todos eles visam a instrumentalizar a aplicação do direito e sobre a aplicação do direito e prova eu penso que seja fundamental nós estabelecermos as seguintes considerações primeira consideração aplicar o direito é uma atividade que exige de um lado a seleção de enunciados normativos e de outro a seleção de alguns eventos quando nós vamos decidir sobre se há direito ou não a repetição do indébito quando nós vamos decidir sobre se uma perdecomp deve ser homologada ou não nós fazemos a identificação dos dispositivos normativos a serem aplicados e nós fazemos também a verificação dos eventos e fazemos uma conferência probatória para verificarmos se aqueles eventos encontram o devido respaldo em documentos em guias etc quando nós vamos fazer também um tema muito muito polêmico ainda quando nós vamos identificar se um determinado bem ao serviço dão direito a crédito de PIS e COFINS tema que a gente fala já tem que abrir a porta e sair correndo que é tão tormentoso pois quando nós vamos fazê-lo nós identificamos um texto um enunciado normativo e depois identificamos determinados eventos a compra de bens a compra de serviços pois bem este processo de aplicação envolve duas etapas uma primeira etapa é essa de seleção dos enunciados e seleção dos eventos só que é uma etapa mais sofisticada que é trabalhada por alguns autores de teoria do direito dentre os quais o polonês Wroblews que eu falei aqui no outro ano não é doutora Andréia e outro chamado chamado Alexander Petchenik que escreveu um livro que eu recomendo demais imperdível mudou minha vida este livro assim como Dallagnol disse que mudou sua vida a prova indiciária o que mudou minha vida foi o livro On Law and Reason de Alexander Petchenik e eles dizem insumo o seguinte não basta só escolher esses enunciados e os eventos é preciso dar sentido aos enunciados o mais difícil é saber o que é insumo e para saber o que é insumo há um processo argumentativo há um processo interpretativo árduo quando no artigo 50 do código civil se estabelece como critério para desconsideração da personalidade a confusão patrimonial é preciso saber o que é a confusão patrimonial de um lado porque depois de estabelecido o sentido normativo ainda há uma tarefa fundamental que é a de diante de todos os eventos ocorridos selecionar os que são relevantes e ao selecioná-los estabelecer também o seu significado por exemplo quando nós vamos examinar uma questão envolvendo grupo econômico nós temos uma série de provas nós temos uma série de elementos nessa operação que nós discutimos lá no TRF foram apreendidas planilhas com fluxos de caixa nesses fluxos de caixa aparecia lá pagamento para a empresa A, B e C tudo centralizado aparecia o pagamento para o tal do advogado para a empresa do advogado que abriram não só o escritório da advocacia mas abriram também uma empresa uma sociedade empresária para advogar que não fecha é incompatível com a lei da OAB e foram analisados diversos elementos como por exemplo uma adjudicação tinha uma adjudicação num processo quer dizer o advogado entrou com a ação contra a empresa para cobrar honorários e lá pelas tantas ele fez uma adjudicação fizeram uma adjudicação ele ficou com o imóvel e se discutiu está se discutindo no processo se esse evento relevante significa o que se significa uma prova indiciar e eu tomo agora emprestado o conceito do doutor Dallagnol se eu posso inferir daquele da carta de adjudicação se eu posso inferir dali outro fato qual blindagem patrimonial foi feito para blindagem isso aqui é simulação não houve adjudicação alguma posso inferir existe toda uma cadeia de argumentação para se chegar a isso existe toda uma cadeia argumentativa como muito bem expôs o doutor Dallagnol para que se possa chegar ao conceito da verdade naquele caso e ao se chegar no conceito da verdade naquele caso nós vamos ter a possibilidade aí sim de uma aplicação normativa trazendo isso para o caso do crédito PIS e COFINS e do crédito ICMS de IPI ora nós precisamos se formos nos alinhar o conceito majoritário hoje do STJ de que insumo para fins de PIS e COFINS é aquele bem ou serviço que tem um caráter de essencialidade de muita relevância para a obtenção da receita nós temos que no caso concreto selecionar os eventos que demonstrem que aquele bem é relevante conceituar esses eventos e nesse processo argumentativo estabelecer o que se chamaria aqui de verdade moral da história há casos mais simples em que a verdade é construída por uma certa correspondência a DARF prova o pagamento de um tributo uma certa correspondência o esforço argumentativo é muito pequeno agora há outros casos e é para esses que nós estamos reunidos que o esforço argumentativo é muito grande e por que que eu estou falando isso num painel de precedentes porque os precedentes diante do novo código de processo lá no artigo 489 parágrafo 1 não se considera doutor Rachid fundamentada a decisão que não apresentar esse processo argumentativo que vai do texto ao significado e que vai do evento ao conceito de verdade para se considerar fundamentada uma decisão é preciso fazer essa demonstração mas a pergunta é por que que o ministro Luiz Fux insistiu nesse artigo 489 parágrafo 1 qual é a razão e como é que isso impacta as DRJs por exemplo no seguinte sentido e o CARF e o CARF por que que ele insistiu nisso ora exatamente porque o coração pulsante dos precedentes é exatamente essa fundamentação a rácio decidente defendida aqui pelo doutor Fux é exatamente aquela norma jurídica com pretensão de aplicabilidade para além do caso concreto que é formulada a partir do sentido da norma o que é insumo e do sentido do fato para que com o sentido da norma e o sentido do fato nós saibamos para os casos futuros num caso de grupo econômico ora para nós reconhecermos grupo econômico e atribuirmos responsabilidade solidária é preciso confusão patrimonial confusão patrimonial entende-se por ser o seguinte e assim esse autor polonês Alexander Petschenik ele diz assim nós temos modelos portanto de constatação da verdade olhem só isso talvez seja o mais importante da minha fala se ficar isso eu já estou feliz para a gente refletir nós criamos modelos de resolução Lahrens também um alemão dizia modelos de resolução modelos de constatação da verdade ora por um esforço argumentativo menor ora por um esforço argumentativo maior mas o importante é que os precedentes são rigorosamente decisivos para orientar as DRJs para orientar os contribuintes para orientar a auditoria da Receita Federal sobre o que mesmo eu preciso buscar nos eventos a serem fiscalizados qual é o material que eu preciso arrecadar numa operação fiscal eu preciso arrecadar o que olha se eu quero reconhecer grupo econômico eu preciso ter esses seis requisitos e esse tipo de documentação visando a dar aquilo que o doutor Gilson disse muito bem aqui que é calculabilidade do direito existe um autor também escandinavo chamado Josef Has que ele diz assim o estado de direito depende de calculabilidade nós precisamos saber hoje aquilo que nós falávamos né doutor Rachid na fila do buffet hoje Eduardo sobre calculabilidade nós precisamos hoje saber as consequências amanhã dos atos que praticamos agora e esta esse é o papel também dos precedentes mas e o que que a prova compartilhada emprestada tem a ver com tudo isso o que que a prova emprestada tem a ver com tudo isso ora tem tudo a ver e tem tudo a ver e eu vou me permitir invocar de novo esse autor que disse que foi muito importante para mim a formação Alexander Petchenik o fundamento a rigor da prova emprestada Roberto Carlos segura assim o fundamento da prova emprestada no direito é o seguinte é o seguinte cinco minutos é o seguinte é o fenômeno da múltipla normatização da múltipla normatividade da múltipla incidência e da coerência eu explico essas duas questões primeiro quando a polícia federal apreende uma série de documentos que constatam por exemplo pagamento de despesas simuladas constatam pagamento de despesas simuladas para agentes políticos por exemplo aquele evento ele é sujeito a múltiplas incidências ele tem repercussões penais administrativas no tribunal de contas no congresso nacional e no âmbito tributário pelo menos quando não também no âmbito cível de modo que de modo que neste caso do grupo econômico também lá de Santa Cruz do Sul há consequências penais administrativas tributárias cíveis dentre outras dentre outras e esse fenômeno da múltipla incidência e múltipla normatização quer dizer um evento é normatizado sob o ponto de vista de vários âmbitos da disciplina jurídica é associado a outro da coerência o Petienic diz assim o sistema jurídico para ser justo ele precisa buscar ele deve não é precisa palavra técnica deve buscar quanto mais possível a coerência e um sistema é medido como coerente ou mais coerente ou menos coerente tanto mais será coerente quanto mais abrangentes forem os seus conceitos de modo que e explico se para o direito penal ficou constatado como disse o doutor Júlio aqui que o imóvel X é de propriedade do sujeito Y essa constatação que foi feita no direito penal sobre o conceito de propriedade deve ser estendida também para o direito tributário e no direito tributário nós temos que tomar como provada a situação de que o sujeito é proprietário do imóvel se foi reconhecido num processo penal em que o sujeito participou a uma despesa simulada e ele participou do diálogo relativamente a isso é devido que se considere como provada a despesa simulada porque nós não podemos ter diria Petchenik nós não devemos ter temos que evitar um conceito de despesa simulada no penal outro no tributário outro no trabalhista isso causa uma confusão isso vai de encontro a unidade a integridade e por fim a coerência se nós tivermos conceitos padronizados ou mais padronizados possíveis nós vamos cada vez mais para a promoção de justiça e de um ideal de coerência portanto o que é a prova compartilhada a prova compartilhada como muito bem foi exposto ela é exatamente a a o compartilhamento deste desta não desta não simplesmente de elementos não simplesmente de elementos já que provar é um processo de argumentação já que provar é um processo de argumentação o compartilhamento da prova envolve envolve um processo de origem um processo de destino envolve a remessa de documentos elementos e também quando muito de conclusões de interpretações realizadas no processo de origem e aí como bem apresentou aqui o expositor anterior surge uma pergunta na verdade é o seguinte a prova compartilhada ela é ela é juridicamente possível evidentemente que é tem disposição na Constituição Federal artigo 37 o fisco estadual compartilha com o federal e vice-versa compartilhamento do judiciário também com o fisco e assim por diante agora quais são os critérios para se aferir a principal condição do compartilhamento e aqui eu já vou me encaminhando para o final qual é o critério fundamental que o doutor Júlio apresentou contraditório mas o contraditório na origem no destino o que é o contraditório e eu invoco aqui o artigo décimo do código de processo civil e todo esse espírito de um processo novo defendido pelo doutor Fuchs o contraditório é um contraditório em suma se fosse para resumir numa frase eu diria assim o contraditório significa a garantia que a parte tem de poder influenciar na decisão decisão em geral decisão interpretativa decisão sobre se a adjudicação é prova de blindagem ou não contraditório é assegurar a parte assegurar a parte a faculdade de influenciar na tomada de decisões e nesse aspecto eu sugiro encerrando duas regras duas duas regras de aplicação desse contraditório no caso de prova compartilhada duas regras eu até me motivei a escrever um artigo vou sair daqui a partir de amanhã vou começar a escrever isso que eu estou dizendo eu acho importante minha visão duas regras sobre o compartilhamento primeira regra e a questão do compartilhamento e do contraditório tem a ver com se o afetado pelo compartilhamento participou ou não na formação dessa prova então eu divido assim se o indivíduo afetado foi parte no processo de origem e agora é parte no processo de destino e os modelos de constatação da verdade são iguais não há óbice nenhum ao compartilhamento e mais não se precisa estabelecer debate diálogo prévio algum a meu juízo para que por exemplo a auditoria da receita federal lave um lançamento eu invocaria até a súmula 46 do CARF para dizer o seguinte que o lançamento pode ser feito de ofício independentemente de intimação do sujeito passivo e qual é essa hipótese a hipótese de o apartamento ser do sujeito X se o apartamento é do sujeito X ou se ficou provado no processo penal que a despesa é simulada bom então nós vamos para a auditoria da receita federal está aqui a prova o sujeito foi parte lá é parte aqui e pode até constituir sem intimá-lo sem nada depois ele vai ter o direito de se defender na impugnação ainda nessa regra em que o sujeito afetado é parte nos dois processos então primeiro os modelos de constatação da verdade quer dizer saber se é proprietário no penal e no tributário é o mesmo modelo nesses casos o compartilhamento deve se dar com a consequência tributária de imediato a meu juízo segunda segunda divisão dentro dessa primeira hipótese em que há identidade das partes que é a seguinte que é a seguinte se os modelos de constatação da verdade forem diferentes forem diferentes quer dizer há identidade de partes mas para se chegar à verdade no processo penal o modelo é um e no tributário é outro vou dar um exemplo julgado pelo CARF uma importação foi subfaturada pessoas físicas por meio de uma empresa subfaturaram importações isso gerou um processo crime e foi aplicado uma série de punições aduaneiras com base nessa prova a auditoria da receita simplesmente lavrou autoinfração e aplicou responsabilidade do artigo 135 e o CARF acabou por desconstituí-la porque na visão do CARF em que pese tenha havido contraditório na formação da prova o modelo de constatação da verdade para fins de responsabilidade tributária é um e o modelo de constatação da verdade para fins de aplicação das punições aduaneiras é outro logo deveria ter sido estabelecido um contraditório para que ou 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 a auditoria deveria ter fundamentado e vejam entre aspas fundamentado significa provado provar é isso que eu quero deixar de mensagem a meu juízo provar não é simplesmente acostar a prova não é acostar uma folha de papel provar é muito mais do que isso a meu juízo é argumentar e se o auditor tivesse argumentado no sentido de que aquela mesma hipótese também configurava a responsabilidade do artigo 135 estaria provada provada a responsabilidade pessoal então este primeiro em que a identidade de partes e a segunda e última regra quando não há identidade de partes o afetado no destino não foi parte na origem quando o afetado no destino não foi parte na origem nós temos também aquela situação se os modelos de constatação são iguais modelos de constatação da verdade agora a hipótese o afetado não foi parte no processo penal por exemplo é o caso das delações premiadas é o caso das provas amelhadas no processo nos processos presididos pelo juiz Moro nesse caso ele compartilhou ora tendo compartilhado e sendo iguais os modelos de resolução os modelos de constatação da verdade tendo sido provado no processo penal que o sujeito recebeu dois milhões de reais indevidamente isto pode servir de base sem dúvida para uma auditoria constituir o crédito tributário só que eu sugeriria eu sugiro na verdade que nesse tipo de situação embora eu saiba que na fase inquisitória do PAF não tem contraditório eu sei que não tem eu sei que não tem mas eu por uma questão de cautela para evitar judicialização para diminuir o número de litígios e para ajudar na manutenção desse auto de infração eu faria um ato eu faria um TIF um termo de intimação fiscal para comunicar ao interessado que sobreveio esse conjunto probatório que diz respeito a ele e ele tem 30 dias para se manifestar e aí ele vai se manifestar não sei o que ele vai dizer pode ser que junte um monte de documentos e faça um monte de considerações mas eu faria esta pequena etapa que eu julgo não comprometer a efetividade do processo e acaba pro judiciário e eu tenho participado de algumas alguns fóruns no judiciário e tenho visto esta questão da ampla defesa contraditória então as partes são diferentes vem a prova do juiz Moro vai para dentro da Receita Federal Receita Federal está com tudo pronto o modelo de constatação da verdade está prontíssimo é só lançar faz um TIF eu faria eu sugiro que seja feito para quê? por um critério de legitimação ainda maior da da autuação e para encerrar dentro dessa segunda regra em que não há identidade de partes se então não houver identidade mas os modelos de verdade forem o mesmo forem os mesmos usa faz o TIF eu sugiro segundo não há identidade de partes só que os modelos de constatação da verdade os pressupostos para a aplicação dos efeitos em cada âmbito são diversos por exemplo vou dar um exemplo julgado também pelo CARF que é o seguinte e aí eu prometo encerrar que é o seguinte exemplo no caso do Guaraná no caso do Guaraná foi coletada a prova quanto ao xarope para fins de ICMS lá pelo Fisco Estadual e a Receita Federal aproveitou a prova para fins de IPI porque as partes eram diferentes as partes eram diferentes mas o CARF nesse caso manteve a prova compartilhada e manteve o alto de infração para glosar os créditos de IPI com base na glosa dos créditos de ICMS por quê? porque o modelo de constatação da verdade nesses dois tributos é o mesmo mas por que o mesmo? porque o critério ligado a não cumulatividade é físico é do produto agora se fosse Pisco Fins o auditor da Receita não poderia usar o mesmo laudo porque o critério seria outro não físico de modo que aí de modo que aí sendo partes diferentes e modelos de constatação da verdade da normatividade diversos o cuidado argumentativo teria de ser de basear o trabalho nesse laudo mas de a partir dele argumentar no sentido de que também não seria essencial ao processo de obtenção de receita com tudo isso eu quero dizer e essa é a quarta parte para encerrar a conclusão primeiro que provar é construir sentido por argumentação segundo que os precedentes sendo assim são os instrumentos mais relevantes para se conferir calculabilidade no direito quanto a prova terceiro que no direito tributário eu lembro quando eu entrei no direito tributário se dizia muito direito tributário é muita tese direito tributário é tese tese sobre incidência não incidência e direito tributário eu vejo cada vez mais doutor Michels uma grande autoridade no PAF aqui é prova Eduardo é prova e interpretação da prova e quarta conclusão a prova deve ser compartilhada ou pode eu acho que não pode ela deve ser compartilhada juiz Moro acerta em compartilhar muito em que pese ele tenha voltado atrás quanto a uma parte no sentido de que compartilha mas ele voltou atrás para dizer o seguinte só não usem contra os delatores porque isso desestimularia agora em 2018 ele voltou atrás isso desestimula as novas delações se o sujeito que delatou pode ser prejudicado pela prova que ele mesmo produziu isso vai de encontro a ideia da delação então o juiz Moro determinou o compartilhamento voltou atrás quanto a uma parte mas eu acho que é uma medida que tem que ser saudada nós temos que caminhar e essa é a minha última frase eu vou dizendo última e agora vai e vai terminar ele vai se acalmando nem está me olhando mais ele já me esqueceu mas a real é a seguinte nós temos que caminhar para uma coerência entre os ramos do direito nós não podemos ter um uma e aí eu eu bato nisso também tenho escrito nos meus artigos acabou a época do processo formalista acabou o excesso de formalismo mas eu quero mais uma etapa agora mais essa mais aquela nós temos que analisar a substância porque a rigor o CPC dentre todas as mudanças talvez a mais importante que foi tangenciada aqui pelo ministro Fux é de que o processo hoje é sincrético sincrético quer dizer o que ele é um processo que acima da forma e da do apelo a forma ele é um processo cuja forma é instrumental ela esse processo deve estar aberto a tutela efetiva dos direitos seja do contribuinte seja do fisco o Marco que não está aqui não estou vendo ele mais daqui da DRJ ele debatemos agora há pouco sobre uma ideia que eu tive ano passado aqui de salvar alguns autos de infração mesmo quando se muda o fundamento jurídico quando eu disse isso eu até disse para manter o alto vocês disseram não, mas isso jamais jamais na verdade essa essa possibilidade decorre de um processo sincrético um processo ajustado a tutela dos direitos muito obrigado boa tarde e mais uma vez parabéns pelo evento obrigado a palestra excelente passo de pronta a palavra para o doutor Marcos Lívio Gomes que é juiz federal no Rio de Janeiro foi auditor fiscal da Receita Federal professor de mestrado e doutorado em direito tributário na OERJ doutor e mestre em direito tributário pela Universidade Complutense de Madri membro do comitê de acompanhamento avaliação e seleção de conselheiros do CARF representando a sociedade civil pesquisador líder do grupo de pesquisa BEPS do núcleo de estudos e pesquisas em tributação setorial boa tarde a todos essa estratégia aqui como eu não tenho a mesma eloquência do Cassiano e do ministro Fuchs o meu currículo sempre vem maior para impressionar a plateia mas é um artifício que é bastante utilizado por mim e não se decepciona com a minha fala eu primeiramente gostaria de saudar o doutor Jorge Ratit em nome de quem saúdo toda a Secretaria da Receita Federal a Receita Federal do Brasil é o doutor Barreto que com muito carinho me acolheu no novo CARF em 2015 papel de extrema relevância nesse processo de transparência desse novo órgão que ganha relevo incomensurável nesse novo contexto do direito tributário Andréa Dueck que com muito carinho me incluiu na programação fico extremamente agradecido e muito me honra pode contar comigo para esse projeto e para tantos outros que estão por vir estamos fazendo um projeto com a UERJ da participação de alguns auditores nos grupos de pesquisa de planejamento tributário os alunos ficaram extremamente empolgados com essa participação disseram a eles que vão poder fazer consultas informais e que dessa forma essa interação ela seria dialética isso construiria um pensamento jurídico neutro dentro do ambiente universitário saúdo aqui o doutor André em nome de quem saúdo todos os integrantes da mesa companheiros de direito tributário representantes do corpo de Sente da UERJ fico muito feliz de estar aqui enfim essa é a minha casa me sinto à vontade eu me sinto como se fosse auditor na verdade faz pouco tempo que eu saí são só 18 anos mas isso para mim na verdade essa instituição onde eu me forjei forjei o meu caráter no sentido de trabalhar com pessoas extremamente dedicadas e inteligentes sem sombra de dúvidas a Receita Federal ela congrega o melhor corpo técnico na administração pública federal e isso se reflete nesse congresso bem eu vou me propor a fazer algumas observações sobre as quatro falas eu acho que ficaria mais interessante dessa forma gostaria de ter tempo de ouvir as respostas mas infelizmente ficamos inebriados aqui com o doutor não conseguimos parar de prestar atenção na sua exposição muito interessante bem em tempos de propósito negocial doutor Gustavo Amaral como ficaria a aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova no novo CPC então o que que veio à cabeça até para nós refletirmos poderia dentro de um processo judicial de anulação de um alto de infração o contribuinte de alguma forma ou até mesmo a fazenda de forma a cumprir o contraditório a ampla defesa no caso do contribuinte ou a própria fazenda fazenda nacional porque não de forma a suprir um procedimento de fiscalização que de alguma forma não se completou ou não foi suficiente para fundamentar um alto de infração poderia o juiz nesse espírito do novo Código de Processo Civil ele permitia essa produção de prova que não foi produzida no processo administrativo dentro do processo judicial levando em consideração a sua disposição as peculiaridades do caso no caso o propósito negocial nós teremos aqui o artigo 116 ele não está regulamentado o CARF tem criado criou uma doutrina do propósito negocial se desvinculando a partir de 2015 definitivamente do conceito de simulação e a partir daí nós teríamos a possibilidade da aplicação da distribuição dinâmica da prova do novo Código de Processo Civil então isso me pareceu uma hipótese possível gostaria de tê-la em um dos meus processos tributários isso me parece desafiante e até que ponto o juiz vai participar do processo de criação da prova ou não até que ponto essa distribuição dinâmica da prova ela não interferiria na atuação neutra do juiz no processo para não deixar sem resposta alguns juízes estão declarando inconstitucional o novo Código de Processo Civil e continuando a aplicar os honorários não tão compensatórios do novo CPC não é o meu caso então em relação à 12ª Vara Federal não é o caso mas ainda existem algumas algumas decisões nesse sentido bem doutor Gilson a disposição foi muito instrutiva no sentido de do novo papel da segurança jurídica ou a segurança jurídica de que forma ela vai ela vai irradiar para o processo administrativo fiscal eu arriscaria dizer que o novo capítulo do Código de Processo Civil que incorporou os princípios constitucionais do devido processo legal eu arriscaria dizer sem medo de errar que eles são de aplicação obrigatória no processo administrativo fiscal então o contraditório e ampla defesa a questão do padrão um probatório na medida em que o novo Código de Processo Civil ele incorporou princípios constitucionais eu não vejo como ele não ser aplicado ao processo administrativo fiscal e isso na minha visão valoriza a atividade da fiscalização da atividade de julgamento seria muito difícil afirmar que o julgamento tributário é uma fase do controle de legalidade do lançamento a partir do momento em que todos esses princípios que já estavam na Constituição e vieram realçados no novo Código de Processo Civil na medida em que eles não deveriam ser incorporados de forma integral na fase de julgamento do auto de infração doutor Júlio César trouxe aqui considerações bastante interessantes é um tema que eu também não estava habituado a ver na prática mas o que me preocupou foi a questão da garantia dos direitos fundamentais ou a garantia dos princípios constitucionais quando eu tenho a prova emprestada vou assim tentar extrapolar para chegarmos numa situação limite e verificar se isso seria como é que isso vai interagir com a nossa Constituição eu vou pegar um exemplo o melhor clube de futebol do Rio de Janeiro eu não vou falar o nome todos sabem qual é recebeu uma notificação de uma autoridade da Europa cobrando fazendo a cobrança pedindo auxílio na cobrança de valores que em tese não foram pagos na transferência desse jogador para a Europa não vou falar nem o clube nem a Espanha porque o meu clube poderia sofrer algum tipo de fiscalização mas especificamente o Brasil assinou o convênio de multa assistência e o convênio de multa assistência lá no artigo 27 ele fala da multa assistência na cobrança de crédito tributário então a partir de que momento como isso vai como isso se daria como é que você vai verificar se o contraditório que foi colhido no país de origem por exemplo ele atende aos princípios constitucionais do Brasil não estou nem falando do sigilo de informação mas o sigilo poderia ser um exemplo poderia ir mais de que forma a prova foi colhida se lá na origem houve contraditório esse decreto ele tem algumas pendências tem umas ressalvas e essas ressalvas na verdade elas de certa forma estão não ainda deram eficácia a implementação do decreto no Brasil e também não vi casos judicializados sobre isso mas é uma questão bastante interessante de que forma essas provas emprestadas que são colhidas num procedimento internacional elas vão ser internalizadas fica mais fácil quando nós vemos dentro do nosso ordenamento jurídico mas quando eu tenho interação de ordenamentos jurídicos dentro de um procedimento de intercâmbio de informações e mútua assistência na cobrança isso se torna muito delicado e procedimentos de aplicação dessa norma seriam muito úteis de forma a dar segurança jurídica aos contribuintes por fim doutor Cassiano me impressionou com a sua disposição a questão da influência dos precedentes na instrução probatória e eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal com o ministro Fux por quatro anos e assim constatei na prática que o processo de formação do voto como cada ministro ele pode integrar o voto o precedente ele fica às vezes multifacetado e não expressa para você entender a decisão do órgão colegiado você não tem que ver só o voto do relator mas ver de que forma os outros ministros votaram notas taquigráficas então esse conceito de precedente ele é muito mais fluido do que você possa imaginar na prática a coisa que me chamou mais atenção em 2005 quando eu fiz a minha tese doutorada eu falei da interpretação aplicativa e lá naquela época 15 anos atrás eu falava da motivação e da fundamentação como parâmetro de controle do ato administrativo então se naquele momento existia dúvida se a atividade de fiscalização que é dita inquisitorial ela não necessariamente está sujeita ao contraditório também não tenho dúvidas que a atividade de fiscalização está sujeita a um dever de fundamentação e motivação que se adequa a tese que você expôs sobre a questão da argumentação na verdade a argumentação ela só se pode dar através da motivação clara e precisa e fundamentação então a gente pararia de falar na simples descrição dos fatos de enquadramento do fato à norma a descrição dos fundamentos legais da decisão o enquadramento legal essa fase já foi ultrapassada hoje em dia nós podemos falar que a atividade de fiscalização ela está jungida a uma motivação e fundamentação clara que permita o controle judicial daquele ato e é aí que eu queria chegar vocês não não tem noção de quanto é importante o relatório o TIF para o juiz os juízes hoje buscam a jurisprudência do CARF e não do judiciário porque não existe precedentes na maioria dos seus casos para entender aquela operação então para mim que tem alguma noção de imposto de renda contabilidade talvez determinado alto de infração seja fácil de fácil entendimento mas para a maioria dos colegas que não tem essa noção o alto de infração ele se torna uma peça fundamental para a análise do processo judicial tributário a relevância disso é muito maior do que os senhores pensam e essa motivação fundamentação e até o próprio contraditório na medida em que aquela prova ela foi colhida pela fiscalização por que não fazer o contraditório qual seria o impedimento de fazer o contraditório a meu ver esse conceito de inquisitorial a origem desse conceito desse princípio que vem do direito penal como aquela ideia de investigação do crime aqui ela é frágil essa importação ou esse transplante do conceito do processo de fiscalização como processo inquisitorial ele não se sustenta na medida em que a fiscalização a priori ela pode constatar um crime mas a finalidade princípua é cobrar o crédito tributário o crime pode estar correlato então se mesmo no processo penal a prova que é colhida sob o manto do princípio inquisitorial depois que juntada aos autos o advogado da parte ele tem direito de ter acesso a essa prova por que não no procedimento de fiscalização não haveria o contraditório em relação a uma prova colhida vou exemplificar na prática eu peguei aqui eu estou mapeando algumas decisões judiciais que começaram a questionar na verdade decisões do CARF que começaram a ser submetidas ao judiciário mais recentemente sobre propósito negocial eu peguei o caso Transpinho não sei se o doutor André já está acompanhando essa questão foi uma decisão a maioria das decisões as duas que eu peguei vem do Rio Grande do Sul a segregação de atividade a empresa mãe fica no lucro real a empresa segregada vai para o lucro presumido a empresa na verdade queria vender determinados imóveis se ela vendesse na empresa mãe no lucro real ela apuraria ganho de capital então ela montou uma empresa segregou essa empresa para o lucro presumido e vendeu esses imóveis no lucro presumido e o juiz na fundamentação ele fala no caso do exame pode-se reconhecer a ausência de provas suficiente do dolo fraude ou simulação o que eu quero dizer aqui caberia a fiscalização cabe a fiscalização e isso é fundamental hoje quando nós falamos de planejamento tributário propósito negocial prova na verdade nós saímos da interpretação da lei e vamos para a interpretação aplicativa o processo de aplicação ele está deixando de ser um processo de aplicação genérico e está passando a ser um processo de aplicação de casos ou seja há 20 anos 15 anos atrás eu pegava 100 processos de piscofim na vara hoje em dia todos os processos eles são diferentes um do outro é caso por caso cada um tem a peculiaridade então é fundamental que essa que essa instrução ela seja feita que a prova do dolo da simulação enfim que a prova do sobrepeso ou se a prova da venda por um preço menor que o de mercado enfim tudo o detalhe é fundamental para o julgamento pelo poder judiciário dessas novas demandas o judiciário tem absoluta convicção o judiciário não está preparado para essas novas demandas não existem várias especializadas em direito tributário e o papel da fiscalização da receita federal no ato de julgamento isso enriquece muito o processo judicial e permite uma aferição muito mais fidedigna do caso concreto então senhores boa noite muito obrigado pela atenção senhores eu agradeço aos integrantes da mesa e está encerrado esse painel obrigado obrigado ao longo desses 25 anos de existência as delegacias de julgamento empreenderam um novo conceito em matéria processual tributária cujo processo técnico adquiriu credibilidade e respeito dos nossos colegas atuantes tanto da fiscalização e outros órgãos da casa de conselheiros e colaboradores no CARF do poder judiciário do ministério público e de renomados membros da academia hoje até vamos incluir o ministro do supremo que hoje nós ficamos famosos com ele e a contribuição dos subsecretários nessa área foi fundamental para a gente e a nossa instituição aí eu peço venha ao doutor Rashid mais uma vez para falar também como auditora e uma apaixonada pela Receita Federal que na verdade a instituição ela precisa de memória e muitas vezes a memória não chega na DRJ e hoje eu acho que isso aconteceu as DRJs elas não sei de que forma se positiva ou negativa mas elas hoje serão lembradas e é importante a gente ter essa gratidão gratidão pelas pessoas gratidão pelo que fizeram pelo que tentaram fazer muitas vezes não conseguiram mas que a gente tenha sempre em mente que tudo que foi feito e se nós estamos aqui foi porque eles realizaram eles fizeram e eu sou muito grata aos senhores por tudo que foi feito aqui nessa casa eu estou aqui há 24 anos daqui a pouco fazendo bodas de prata com a DRJ mas muito feliz muito feliz com o meu trabalho e por conta dele eu acho que por tudo que a gente viveu hoje aqui desde a parte da manhã em todos os painéis nós tivemos a possibilidade aí de compartilhar essa felicidade acho que todos nós temos isso em mente nós julgadores de DRJ e precisamos levar isso para sempre e passar para os novos também e aí o que eu fiz agora na verdade não tem muito protocolo apesar da mesa eu fiz um vídeo gente fui eu que fiz eu não sou eu sou do direito eu não tenho nada a ver aliás eu fiquei muito feliz que o time está completo eu falei que de manhã eu consegui trazer três de quatro agora eu estou com quatro de quatro pelo menos essa matemática eu soube fazer doutor Paulo Ricardo está aqui fiquei muito feliz com a surpresa muito feliz muito obrigada pela consideração e por estar aqui conosco hoje agradeço também ao doutor Rachid por ter essa consideração conosco também eu preparei um vídeo lá na minha casa não deixaram eu passar meus filhos chamaram mamãe não passa isso meu marido falou Andréia não faz isso mas eu não ligo para eles vocês sabem eu não quero saber muito do que enfim eu não sei o que bom Franz eu espero que saia alguma coisa vamos rezar vamos tentar é um vídeo muito simples muito caseiro mas assim foi feito com carinho e com muito amor por todos vocês e espero que a gente tenha um ótimo fim de tarde início de noite vamos em frente eu queria muito agradecer a oportunidade espero que os senhores tenham gostado dessa pequena lembrança foi um vídeo feito com muito carinho com as fotos que a gente tinha sempre mostrando aí um pouco do convívio dos colegas em delegacia de julgamento tentei aí juntar um pouco da nossa história ao longo desses 25 anos busquei fotos dos subsecretários antigos do atual da atual gestão das DRJs enfim a gente tentou fazer um mix aí espero que tenha sido bacana para todo mundo e a gente agora a festa vai começar tá muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento e poder compartilhar com os senhores a minha felicidade de fazer parte do julgamento na Receita Federal do Brasil valeu e terminou ainda não tem muito mais coisa pela frente vamos lá foi isso aí agora vamos fazer a mesa a mesa é com o doutor Rachid por favor doutor Luiz Fernando doutor Paulo Ricardo doutor Barreto vamos bater palma aí pra ele gente doutora Luciana doutor Sandro vamos lá ainda dá tempo de chegar lembra que eu comentei ainda dá tempo de chegar ao quarto né ainda dá tempo quando eu soube que ia ter um negócio diferente aí eu falei melhor chamá-lo essas pretensões essas representa lá vai ter um negócio de gaúcho aqui eu falei não gaúcho não dá pra não dá pra representar gaúcho pode falar hoje mas doutora André olha o evento muito legal muito bom é muito rico o Gustavo está aqui o nosso professor Adilson professor de curso de formação é é o evento muito bom acho que o dia de hoje foi foi bastante rico e agora é a presença aí dos nossos subsecretários aí que fizeram que organizaram a esta DRJ do Luciano passou lá no início nesse processo o Barreto alguém comenta o doutor Cassiano acho que comentou não o Júlio Júlio que comentou sobre o Barreto Barreto seis anos de oito anos de subsecretário quatro de secretário da Receita mais presidente de CAF quer dizer conhece bastante e foi na época do Barreto que as coisas vieram o é processo depois veio foi Sandro né Sandro Paulo Ricardo passou uma temporada lá também ele estava emprestado na Procuradoria da Fazenda Nacional depois passou uma temporada conduzindo a tributação e Luiz Fernando já há algum tempo aí responsável pela tributação da Receita Federal e o contencioso da Receita Federal é isso doutor vamos lá e você né liderando esse time aí de delegados de julgamento eu acho que é um momento importante desses 25 anos das delegacias de julgamento aqui foi colocado o papel a responsabilidade que nós temos nós da Receita Federal profissionais da Receita Federal auditores fiscais da Receita Federal perante a sociedade né eu estava comentando rapidinho ali no corredor né se nós pararmos e e fazer uma reflexão o quanto nós como servidores públicos né podemos contribuir mas né eu contribuí para esse Brasil né para a melhora desse Brasil o que todos nós queremos né como é que é Luiz tem um negócio que você às vezes você fala né tem que ter perseverança né o tempo todo perseverança e a gente individualmente né uns constituindo que é tributário constituição bem feita outros apreciando né é esse lançamento e as provas do processo e o os elementos que encontrei o INTE traz e tudo isso sendo feito que a gente tem que estar com muita clareza sendo feito com com agilidade com segurança para a gente conseguir também atingir os nossos objetivos quais são os nossos objetivos garantir a arrecadação necessária para o Estado para o para o país fazer as suas políticas públicas esse é um dos elementos do nosso objetivo estratégico garantir a segurança no comércio exterior segurança mesmo agilidade segurança no comércio exterior buscar a simplificação tributária aqui colocado por vários palestrantes a necessidade da gente reformular a nossa o nosso a nossa legislação atualizá-la eu sempre falei a legislação que está lá no congresso não foi a de vontade da Receita Federal se dependesse de nós a nossa legislação seria limpa simples seguramente com menor grau de benefícios tributários que tem hoje muito menor grau valores e é isso o momento é esse 30 anos de Constituição Federal 50 anos de Receita Federal há dois anos comemorando comemorando 50 anos do Código Tributário Nacional também tudo isso instrumentos que a gente vive isso diariamente hoje na Receita todos nós atuamos o macro processo do Código Tributário é um dos processos mais relevantes que nós temos doutor André por favor faça agora vou passar a palavra para o subsecretário então vamos lá vamos começar pela doutora Luciana vamos lá pela decana eu me sinto muito feliz por poder compartilhar com vocês esses momentos e por ter participado com toda a equipe com quem eu trabalhei desde o início eu fui delegada de julgamento antes de ser subsecretária de tributação e participar da consolidação dessa estrutura administrativa na Receita nós tínhamos isso de uma maneira um pouco essa supervisão por áreas era um pouco disseminada e assessorias então essa consolidação foi muito importante porque traz especialização a cada uma das nossas áreas e ao mesmo tempo traz um compartilhamento muito grande gerencial então muito obrigada por estar aqui com vocês muito obrigada pelo trabalho de todos com quem eu trabalhei e mais uma vez eu rendei minhas homenagens também ao doutor Barreto porque quando eu vejo o I processo funcionando e vendo agora que vai entrar a inteligência artificial então realmente é a glória a gente começou bem eu sucedi a doutora Luciana na subsecretária na época secretária de junto da área de contencioso e tributação e a minha origem na verdade era de fiscalização e quando houve uma mudança na quinta região fiscal eu fui parar na delegacia de julgamento então eu passei também pela delegacia da receita federal de julgamento em Salvador e naquela oportunidade a doutora Luciana fazia muitos seminários pelo Brasil reunindo as DRJ pessoal de fiscalização mas me preocupava muito a quantidade de processo administrativo fiscal que tinha na delegacia de Salvador e também pelo fato de não termos além dos seminários técnicos muita convivência entre as delegacias de julgamento eu propus à doutora Luciana naquela oportunidade conduzir um trabalho de planejamento necessidade de fazer um planejamento com as DRJ e a doutora Luciana falou que tudo bem concordava mas desde que eu conduzisse o processo então assim eu tive essa participação para dizer do papel que você está desempenhando nesse momento com as DRJs André que isso ajuda a unir as DRJs e seminários inclusive não só o povo da DRJ do Rio de Janeiro mas também todas as DRJs e foi assim uma oportunidade grande em termos uma visão unificada das DRJs fazer um planejamento compartilhado um planejamento comum com o objetivo de reduzir o acervo que pouco a pouco foi culminando com a quebra da jurisdição que não foi uma decisão de uma hora para outra foi um processo de amadurecimento que levou tempos depois a essa quebra da jurisdição e o e-processo eu vou fazer um registro aqui André falou da memória e está lá na memória da receita o projeto inicial do e-processo ele está lá escrito consta do documento que era uma demanda da doutora Luciana aí eu vou contar eu estava descendo para trabalhar a DRJ fica lá no comércio para quem conhece Salvador eu moro na Pitúb e descendo eu sempre vou por um caminho que na passagem você tem uma visão da Bahia de Todos os Santos e chega no trabalho mais estimulado para a sua atividade e ao passar ali pelo campus universitário ele tinha uma placa e que ia ter um treinamento para digitalização de prontuários médicos das empresas do Polo Petroquímico de Salvador que se reunia para otimizar suas atividades e naquela oportunidade escrevemos dois colegas se consegue digitalizar naquele tempo estou falando de 98 não se falava em processo eletrônico se podia digitalizar prontuário médico para as empresas do Polo poderia digitalizar o processo administrativo ou processo judicial então dois colegas participaram formularam o projeto e o projeto tomou corpo em 2013 já começou a avançar em 2006 ele estava implantado em 10 delegacias da Receita Federal de Capitário Miriam que um desses colegas hoje é juiz federal não sei se ele participou do desenvolvimento talvez não ele esteve lá pelo sul do processo digital também do judiciário então tive a oportunidade de conviver no encaminhamento dessas soluções com as DRJ seja enquanto delegado e mais tarde como secretário adjunto da área a essa altura eu já tinha esquecido da fiscalização mas não pude deixar de trazer também para o contencioso o critério de horas por complexidade do processo que gerou tanta polêmica nem tudo for o fluido gerou tanta confusão durante anos e que hoje está consolidado e sendo praticado também no âmbito do CAF que permite uma visão gerencial bastante significativa eu vou tomar só um minuto André só para contar isso porque é importante porque qual era a grande dificuldade a gente chegava em São Paulo e tinha muito processo e não tinha não dava vazão o quadro de jogadores de São Paulo não dava vazão aquela quantidade de processo e não tinha gente até hoje a região oitava região que congrega o estado de São Paulo se queixa do secretário que nunca faz aporte de pessoas em quantidade suficiente para atender as necessidades e naturalmente não tinha pessoas para julgar esse processo o caso de Salvador e do Rio de Janeiro era diferente porque o pessoal dizia que era cidade de praia e que nós não éramos muito afeitos ao trabalho isso inclui Recife Fortaleza também muito bem então a grande dificuldade era você saber aceitar o processo do outro você acha que Gaúcho vai receber processo de Salvador para julgar para aquele pessoal ficar na praia no carnaval e quer mandar os processos para a gente julgar não ia dar certo e você não tinha um critério comum para fazer essa distribuição de processo quando se começou a valorar os processos por hora estimada e por julgamento com critério objetivo os processos foram ficando iguais o processo ele tinha era igual em termos de horas esperada para julgamento isso facilitou enormemente essa aceitação da distribuição do processo porque você aferia igualmente para todo mundo em termos de horas estimada para julgamento conforme a complexidade objetiva do processo então isso foi quebrando barreira e foi fazendo com que uma unidade aceitasse o processo da outra tudo isso em papel teve aquele caso da caminhonete mas isso já foi feito pelos correios em caminhões do correio transferindo o processo de norte a sul do país claro alguns processos de São Paulo antes do julgamento tinham que ser higienizados então você tirava os ácaros do processo não estou brincando tem fotografia que a André não recuperou você fazia uma limpeza do processo antes dele ir a julgamento então isso foi então isso foi uma evolução de aceitação do processo entre as unidades você conseguiu efetivamente o saneamento do processo o que você conseguiu com isso dá sentido a questão da prioridade você tinha prioridade de julgamento então algumas delegacias tinham efetivamente pouco processo processo prioritário razão-valor representação fiscal idosos etc julgavam rapidamente enquanto outros ficavam acumulados porque não tinha havia incompatibilidade dos recursos com aquela quantidade de processo que ali estavam bom com esses critérios a gente começou a perceber que o pessoal de Salvador também trabalhava não era bem assim então em termos de horas de barra de julgamento a gente trabalhava assim também como o pessoal do Rio de Janeiro aí começou a ter uma aceitação melhor nessa distribuição de processo nessa equalização e as DRJ foram cada vez mais se irmanando se aproximando e criando uma unidade assim muito muito positiva ainda hoje um servidor aqui da DRJ aí sente falta disso né o senhor não esqueça aqueles treinamentos para o pessoal de apoio que você fazia em Salvador você pode fazer o pessoal de apoio aqui no Rio de Janeiro também né então assim isso me trouxe grandes e boas recordações fico feliz em estar aqui agradeço o meu nome em nome dos demais colegas que estão sendo aqui homenageados já emocionado para não me emocionar mais me despeço por aqui passa a palavra para o próximo quem seria só também agradeço o convite muito honrado e eu tive a honra de suceder o doutor Barreto o doutor Barreto foi nomeado como presidente do CARF eu fiquei seis meses como interino e aí eu tive uma aproximação muito grande dos delegados realmente de julgamento a gente teve uma aproximação muito grande nesses seis meses depois o saudoso do cartacho logo depois que ele assumiu logo no primeiro dia ele nomeou me nomeou e outro colega para o subsecretário e outros dois e outros três superintendentes e assim a gente começou também o trabalho com ele e depois o doutor Barreto também assumiu a receita a gente continuou com ele então foi uma experiência maravilhosa e eu fico muito feliz em ouvir as falas do doutor Barreto porque todas as dificuldades que ele falou da parte física de transporte de processo eu consegui durante a gestão de quatro anos e meio eu tive um braço direito um grande amigo que é o André Nardelli que teve nesses anos todos aí à frente desses processos desse processo todo e a gente conseguiu colocar transporte da parte física para a parte digital conseguiu digitalizar os processos conseguimos implantar o teletrabalho pelo menos dar os primeiros passos para o teletrabalho centralização de arquivo de arquivo nacional distribuição nacional vários outros projetos que a gente graças a Deus com toda a ajuda e amizade dos delegados de julgamento e dos jogadores e com a imprescindível amizade e o braço direito do André Nardelli e da Carla também que era a nossa coordenadora-geral substituta da COCA a gente conseguiu tocar em frente fiquei muito feliz com a sua homenagem não esperava realmente e vamos lá vamos continuar em frente eu vou acostumar sempre por cima das DRJs que realmente tenho muito carinho por todos vocês obrigado bom senhores eu vou tomar prova emprestada aqui também fazer pequenos comentários na realidade também vindo da fiscalização mas depois em certo tempo contaminado pela tributação pelo conto em senhores a começar dentro de casa então tive a felicidade de ter essa convivência com vocês todos os delegados de julgamento enriqueceu muito o meu conhecimento sobre o processo em si e foi uma experiência muito válida na realidade eu estava na procuradoria e como eu voltei para a Receita não tinha o que fazer o Dr. Barreto bota esse camarada naquele canto lá que ele vai cuidar de processos e assim que aconteceu a minha estreia na subsecretaria de tributação responsável pelo conto em senhores também fico muito grato André de ver esse esse evento aqui esse corpo essa estrutura definitivamente inserida no contexto da administração tributária eu diria que no campo da calculabilidade talvez há 25 anos atrás não imaginávamos ter uma estrutura de contencioso hoje dentro da Receita Federal com total transparência com total independência que é importante para decidir o processo e diria eu que vocês julgadores aumentaram sobremaneira a qualidade do trabalho da fiscalização na verdade o trabalho que a delegacia faz é reflexo direto do dia seguinte na melhoria dos processos da fiscalização na melhoria da seleção na melhoria das provas carreadas ao processo e isso faz com que o nosso índice de manutenção do crédito tributário dos processos seja um índice significativamente elevado não só dentro das DRJs mas também no contencioso lá no CARF sabemos e aí talvez seja esse dia que foi um dia precioso para essa discussão sabemos muito da mutabilidade das teses da mutabilidade da legislação muitos nossos processos muitas nossas energias que nós gastamos acabam às vezes se perdendo por conta da legislação que muda por conta dos trocentos refis que acontecem que isso é um é algo que só acontece no Brasil um refis a cada um ano a cada dois anos isso mexe com toda a estrutura da administração mexe com a cabeça do contribuinte mexe com aquele contribuinte que sofreu um alto inflação eles dizem pera lá eu não vou fazer absolutamente nada porque daqui a um ano vai ter um refis daqui a dois anos vai ter um refis e aí eu vou me beneficiar desse refis sem juros sem multas sem encargos muitas vezes usando até prejuízo fiscal para abater o principal queramos esperamos que esses esses ventos não soprem mais a partir dos próximos anos é essa questão do refis mas de resto é fico feliz em saber dessa consolidação e ter vivenciado essa consolidação do contencioso administrativo mais uma vez com essas duas palavras total isenção para decidir e total independência para formular sua convicção acho que isso é fundamental em qualquer órgão jogador isso traz segurança jurídica traz segurança para a instituição receita federal e também para o contribuinte os processos que nós temos dentro de casa são antigos mas uma gestão que estamos fazendo na receita federal um contencioso e eu sei que essa gestão também prossegue na vida do processo vamos trazer a tempos mais presentes uma gestão que começou lá na época do Barreto quando estabeleceu metas mensuração de carga horária para julgamento de processo em função da complexidade isso tem feito a diferença até hoje e a partir de hoje seguramente nós vamos deixar de digitalizar o processo para usar o processo digital com inteligência passamos essa fase de transformar o papel em arquivo e agora é a hora de usar as inteligências artificiais que existem aí no mercado nós estamos fazendo provas de conceito em questão de várias soluções que também vai trazer um ganho de qualidade e agilidade principalmente agilidade para o contencioso senhores delegados senhores julgadores aqui presentes obrigado pelo trabalho até aqui desenvolvido e com certeza o futuro ainda vai ser mais promissor espero estar daqui a mais 25 anos aí tem que fazer no andar sem escada onde passe tem a corrimão para andar sabe muito obrigado a todos bom colegas acredito que tudo já tenha sido dito o que eu costumo dizer não existe mágica não existe uma solução que saia da cartola todo o trabalho e tudo o que nós temos hoje de bom em relação às delegacias de julgamento foi um trabalho para e passo aqui dessas pessoas que tiveram à frente da subsecretaria de tributação e contencioso mas claro com o apoio em conteste dos ex-delegados de julgamento que a gente viu aqui nas fotos dos atuais delegados de julgamento e de vocês julgadores que impulsionam os processos para que as coisas aconteçam eu costumo sempre dizer nas nossas reuniões eu fiz muita reclamação reclama disso reclama daquilo e para mim tem que ter proposta de solução você traz uma traz duas ou traz três porque senão fica só a reclamação então a gente precisa impulsionar precisa perseverar e se há uma dificuldade e a gente entende que aquilo ali deve ser transposto também costumo dizer que isso tem que ser resolvido de uma forma ou de outra a gente prefere de uma forma mas se tiver que ser de outra com enfrentamento com briga com estresse virá do mesmo jeito virá do mesmo jeito é o que eu chamo de perseverar para não desistir da solução enquanto ela não for implementada obviamente se estiver afeta a mínima governança nossa em relação a essa decisão temos um desafio grande da quantidade de processos que já foi mencionada hoje claro que isso não é um trabalho de vamos fazer mais conto com vocês para que tenha uma produção melhor para que a gente dê conta desse histórico sabemos que não é assim que isso vai ser resolvido então temos as questões de TI além da questão da computação cognitiva nós já temos soluções hoje que estão sendo utilizadas André inclusive usa aqui no Rio de Janeiro Belo Horizonte Ribeirão Preto algumas DRJs que já tem um perfil de alguns colegas que são afetos à área de TI e que já utilizam ferramentas do contágio e do farol para que esses processos sejam julgados com uma agilidade maior então são mudanças de comportamento são mudanças de visão e isso é muito importante que nós julgadores que nós fazemos o contencioso da receita estejamos abertos a essas mudanças que o mundo sofre e nós não podemos continuar trabalhando da mesma maneira eu acho que esse talvez seja o ponto fundamental dessa história de sucesso das delegacias de julgamento sem falsa modéstia eu já trabalhei em fiscalização X-Ort superintendência gabinete lá gabinete atual trabalhei em várias áreas mas sem dúvida as delegacias de julgamento ela tem um corpo funcional de excelência uma equipe que trabalha de forma homogênea pelo bem da instituição todos os delegados de julgamento aqui presentes o fazem com o apoio do gabinete do secretário evidentemente mas eu acredito que essa sinergia essa vontade de acertar e de melhorar é que impulsiona os processos não há mentes brilhantes não há subsecretários iluminados não há nada disso quem faz o processo de trabalho são os servidores que compõem aquele processo processo de trabalho no nosso caso o contencioso então essa excelência veio de vocês da atuação de vocês do estudo que vocês realizam realizaram fora do horário de expediente isso é uma característica dos julgadores das DRJs as especializações que são buscadas dentro e fora da repartição como apoio institucional ou não os colegas julgadores do DRJ correm atrás e por isso a gente tem sempre um corpo de excelência que responde à altura dos grandes enfrentamentos que são colocados para nós eu agradeço Andréia pela homenagem justíssima aos subsecretários que foi feito aqui anteriores a minha contribuição eu considero menor eu acredito que o grande trabalho que foi feito foi lá no começo hoje claro a gente tem que seguir tem que seguir para frente todos conhecem aqui eu acho minha história fui delegado de julgamento fui julgador de DRJ entre outras atribuições e para mim ficou muito claro que ao sair da DRJ em 2009 quando eu fui para a superintendência e ao voltar agora para a subsecretaria de deputação e contencioso há dois anos e afastado o tempo dessa área os avanços impressionantes que ocorreram em relação a atuação do contencioso em qualidade em quantidade em performance em produtividade em indicadores nós não temos medo de indicadores nós não temos medo de produtividade nem é para ter nem é para ter é um enfrentamento que é justo que é necessário e que dá uma resposta à sociedade do fruto do nosso trabalho com perfeições com imperfeições com erros ou com acertos mas é uma questão fundamental para de alguma forma mostrar para a sociedade o trabalho que é executado no nosso caso aqui pelo contencioso fico muito grato a vocês agradeço a todos vocês pela colaboração que foi dada até aqui estamos juntos aí para um futuro se Deus quiser melhor ainda do que temos hoje obrigado eu vou pedir para vocês irem para o salão nobre desce um andar é para ir direto não é para o bate-papo não é para conversar é para ir porque não vai dar tempo o salão nobre desce um andar não é para o salão nobre 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 Obrigado.